profissional. Essa ideia desse curso é exatamente identificar alguns desses problemas, tentar, de certo modo, lidar com algumas questões que estão transformando a nossa... nos levando a um processo, a um desafio, melhor dizendo, de uma requalificação profissional, ou seja, rever tudo aquilo que, de alguma maneira, nós aprendemos na faculdade. Quando eu faço esse tipo de proposta a vocês, eu, de certo modo, como venho da área de sociologia do direito, de filosofia do direito, quer dizer, eu venho da área de fatos, por um lado, e da área de abstração, reflexão mais abstrata, por outro lado, eu sempre começo a identificar a importância dessas aulas a partir de fatos localizados. Eu sei que talvez vocês não estejam me vendo, mas eu tenho aqui na minha frente, não é? Algumas reportagens que saíram nos últimos dias, do ponto de vista dos jornais, não é? Essas reportagens que saíram dos jornais acabaram, de certo modo, ilustrando essa proposta de uma agenda contemporânea do direito. Por exemplo, o governo Biden, que tem menos de um mês, ou tem um mês de governo nos Estados Unidos, não é? Faz uma aposta arriscada com mega pacote de gastos, quer dizer, ele inverte a questão de oito anos do governo Trump e tenta substituir o liberalismo de mercado por algum dirigismo, por algum tipo de interferência da economia de mercado, para reativar a economia americana. Ao mesmo tempo, nós vamos olhar, não é? O jornal Valor, nós vamos perceber que o jornal Valor tem procurado, o Estado tem dito, não é? Que a pandemia acelerou, uma série de mudanças no mundo do trabalho. Quer dizer, o mundo do trabalho configurado em função do avanço das tecnologias de informação e das tecnologias de comunicação. E quando nós olhamos essa reconfiguração no mundo do trabalho, nós vamos perceber que isso tem um preço muito amargo, não é? Por exemplo, de acordo com a Folha de São Paulo, matéria recente, só os bancos encolheram a sua estrutura, fecharam agências físicas, procuraram, de certo modo, informatizar suas atividades e, com isso, eles, de alguma maneira, deixaram não só de contratar, mas passaram a demitir. Nos últimos dez anos, os bancos fecharam 78 mil vagas. Estas mil vagas são vagas que não voltarão mais, ou seja, são vagas extintas em caráter definitivo. É aquilo que a gente chama de um desempenho estrutural. Mais para frente, nas próximas aulas, quando eu for discutir a questão específica do trabalho, nós vamos ver que entre 1988 e 99, até mais ou menos 2004, os bancos fecharam perto de 400 mil empregos em caráter definitivo. Quer dizer, empregos conjunturais, são empregos estruturais. E esse emprego estrutural, esse desemprego, melhor dizendo, estrutural, veio para ficar. Quer dizer, uma vez feito o emprego, substituído o trabalho braçal pelo trabalho do computador, não é? O trabalho humano, pelo trabalho informatizado, do social, de desagregação, de desemprego estrutural, de queda de renda, de aumento das desigualdades, de ampliação da conflituosidade. E eu falei dos bancos, do fechamento da Ford, não é? A Ford fechou, basicamente saiu do Brasil. Os sindicatos metalúrgicos dizem que foram pegos de surpresa pela Ford e o que nós vamos perceber é que à medida em que nós caminhamos para esse processo de transformação no mercado de trabalho, essa tentativa do Estado de interferir na economia, procurando ativar a economia e deter esse desemprego, tudo isso vai gerando uma série de crises. Entre outras crises, entre elas, eu chamaria a atenção de vocês para a própria crise da representação sindical, para a própria crise dos sindicatos. Por exemplo, entre 1998 e 2000, 2001, quer dizer, nesse pequena passagem, nesses três anos de passagem do século XX para o século XXI, os sindicatos na Estônia perderam 71,2% dos filiados. Na República Tcheca perderam 50,6% dos filiados. Na Polônia perderam 45,7% dos filiados. Na Hungria perderam 38% e na Alemanha perderam 20,3%. Na Espanha perderam 92,3%. No Chile perderam 89,6%. Na Tailândia, 77,3%. Nas Filipinas, não é? Aí houve um ganho nas Filipinas. Quer dizer, quando nós olhamos, de um modo geral, ele vem perdendo força. Há exemplos dos partidos políticos, dos mecanismos tradicionais que nós temos de representação corporativa, representação partidária ou de natureza política, eles estão entrando em crise. O que é que está ocorrendo, não é? De certo modo, o que é que vem ocorrendo? No fundo, essa é a proposta desse curso. Tentar entender por que é que nós temos uma formação jurídica lá atrás, que, de certo modo, a atualização, para que nós possamos repensar o papel do direito em tempos mais anormais, em tempos de maior velocidade no processo decisório, em tempos de crise de saúde pública, em tempos de relativização do princípio de soberania das fronteiras e de deslocamento do Estado-nação para os organismos multilaterais. Quer dizer, no fundo, o que eu estou querendo chamar a atenção de todos vocês é que nós vamos estudar, nas primeiras horas, o fato de que nós estamos vivendo uma transição de um velho paradigma para um novo paradigma. Quando eu falo em paradigma, eu falo em matriz disciplinar. Quando eu falo em matriz disciplinar, eu falo num paradigma que nos dá uma grade de conceitos, quer dizer, nós vamos desenvolver uma série de conceitos para trabalhar. No caso desses conceitos com os quais nós vamos trabalhar, são conceitos como soberania, como humanismo jurídico, como positivo, como princípio da hierarquia das leis, como validez lógico-formal do direito ou teoria da vigência, a questão da hermenêutica jurídica e por aí vai, não é? Então, uma matriz disciplinar nos dá, basicamente, uma grade de conceitos com os quais nós vamos trabalhar. Nos dá uma série de problemas padrão e uma série de soluções padrão, ou seja, eu tenho, graças a um paradigma, graças a uma matriz disciplinar, eu tenho uma grade de conceitos, eu tenho problemas padrão, um conjunto de respostas padrão e, ao mesmo tempo, eu também tenho uma determinada visão de mundo. O que eu estou querendo dizer é que, na transição do século XX para o século XXI, nós mudamos, nós estamos mudando de paradigma. O paradigma que vai prevalecer, principalmente no século XX, aquele período entre a Segunda Guerra Mundial, que termina em 1945, e aí vocês vão ter o Plano Marshall, que reconstrói a reconstrução da economia europeia, a partir de investimentos americanos. Nós vamos ter a figura da social-democracia, procurando conjugar a crescita social. Nós vamos ter a criação do Fundo Monetário Internacional, do Banco Internacional de Reconstrução Econômica, hoje chamado de Banco Mundial. Nós vamos ter, hoje chamado de Organização Mundial de Comércio, e nós vamos ter 30 anos, mais ou menos, entre 1950 a 1970, de fortíssimo crescimento acelerado, tanto dos Estados Unidos, quanto dos países europeus e dos países asiáticos. Esse é o paradigma que eu vou chamar de um paradigma velho, é um paradigma íntimo. Esse paradigma é também na literatura de teoria do Estado, na literatura de ciência política, chamado de o paradigma do capitalismo organizado. O capitalismo organizado é um capitalismo que, de certo modo, pressupõe a intervenção do Estado na economia, com o objetivo de recuperar as economias europeias e asiáticas dos estragos feitos pela Segunda Guerra Mundial. É uma economia dirigista, portanto. Claro, é uma economia também, mas com a ideia de interferência do Estado, mediante estruturas de planejamento, mecanismos de planejamento, fixação de metas de curto, médio e longo prazo, e a valorização de alguns princípios. Esses princípios são, primeiro princípio, crescimento econômico, segundo princípio, distribuição de renda, princípio, a ideia de que a Constituição deve dirigir o orçamento para as áreas mais necessitadas, como saúde, educação e correção do desenvolvimento da desigualdade regional, políticas públicas, pleno emprego e justiça distributiva. Quer dizer, se nós olharmos o paradigma do século XX, que vai, não é, da Segunda Guerra Mundial até mais ou menos 1970 a 1980, o que nós vamos perceber é que esse paradigma tenta conciliar uma preocupação com o crescimento econômico, com a reconstrução da economia capitalista no pós-guerra, por um lado, com justiça social, pleno emprego, correção das sociais, de outro lado. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que nós vamos ter aí, neste momento, a ideia de uma economia de mercado dirigida pelo Estado, nós vamos ter a possibilidade de um diálogo tripartite entre iniciativa privada, centrais sindicais e autoridades públicas, nós vamos ter a possibilidade de uma, vamos dizer, elaboração orçamentária que faz com que haja um mínimo do orçamento para áreas estratégicas como saúde, educação e desigual, ou seja, o que vocês têm aí é basicamente um modelo de natureza social-democrata, é um modelo também chamado de um modelo keynesiano, os economistas vão se basear muito nas estratégias de um economista inglês chamado John Maynard Keynes. Keynes dizia o seguinte, era um capitalista, era um homem com uma formação conservadora, mas era um homem que admitia que, num determinado momento, o Estado, diante da queda do nível de atividade econômica, o Estado deveria entrar gastando para reativar a economia. Ele tem uma metáfora muito interessante, ele vai dizer, nos momentos de crise, o Estado, por exemplo, vai ter de contratar um trabalhador não qualificado de manhã um buraco na terra. No final do expediente, do meio-dia, ele vai embora e o Estado contrata o outro trabalhador para fechar aquele buraco. Ele vai dizer, não pensem que abrir buraco e fechar buraco é uma atividade econômica, ela é apenas e tão somente uma atividade que dá um emprego, esse emprego gera uma renda, ainda permite a reação, a retomada do crescimento econômico. Então, toda a lógica keynesiana é a lógica de que, nos períodos de crise, o Estado tem de intervir gastando mais, porque com isso ele reativa, com políticas anticíclicas, ele reativa a economia. E com isso que nós tivemos, portanto, foi um modelo extremamente vitorioso entre 1950 e 1970 e 80. A partir de 1990, ou seja, nos dez anos finais do século XX, nós vamos perceber a erosão desse modelo do capitalismo organizado. Nós vamos entrar num forte processo de transição do capitalismo, num forte processo de desorganização do capitalismo de pós-guerra. Essa desorganização do capitalismo de pós-guerra leva a uma ruptura das políticas keynesianas, leva a uma explosão no sistema relativo de preços, trava o comércio internacional, os países exportadores, inverte os fluxos financeiros e gera com isso a necessidade de uma reestruturação de acumulação capitalista. Esse modelo é um modelo que vai gerar o que nós chamamos hoje, no século XXI, de um novo paradigma. Esse novo paradigma introduz uma nova grade conceitual, introduz um novo conjunto de problemas padrão e de soluções padrão e uma nova visão de mundo. Essa visão de mundo econômica extremamente liberal é esta visão de mundo desenvolvida pela Universidade de Chicago, padrão Universidade de Chicago, que considera toda e qualquer intervenção do Estado na economia como uma intervenção ilegítima. É a ideia de que o Estado não tem de proteger o trabalhador e de que a sociedade é uma sociedade onde vencem os mais fortes, os mais qualificados, e não temos por que chorar por aqueles que vão ficando pelo caminho. Aqueles que vão ficando pelo caminho são incompetentes, são despreparados, e o Estado não tem de intervir nisso. Essa é uma lógica que, levada fundamentalmente, é uma lógica que nos, vamos dizer, abre caminho para uma espécie de darwinismo social. Essa é a lógica de um modelo de natureza liberal, um modelo que valoriza extraordinariamente o liberalismo de mercado e que é desenvolvido fortemente por economistas padrão Universidade de Chicago. E que, no Brasil, esse tipo de pensamento é o pensamento do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, formado em Chicago, trabalhou para a ditadura chilena e suprimiu direitos. Todos vocês viram que, no ano passado, no final, o Chile finalmente convocou, depois de várias décadas de queda da ditadura chilena, uma Assembleia Constituinte, e vai caminhar no sentido de tentar retornar para um constitucionalismo social-democrata. Num momento em que nós temos, claramente, em muitos países do mundo inteiro, o prevalecimento, até a crise de saúde pública do coronavíde, nós tínhamos um prevalecimento desse liberalismo. Esse liberalismo extremo é baseado em seis premissas. A primeira premissa é a interconexão financeira, ou seja, a interconexão dos mercados financeiros e... Traduzindo, o que eu quero dizer é que a internet permitiu que as atividades bancárias, que as atividades financeiras, fossem ligadas, que os fossem globalizadas. Por exemplo, se nós olharmos, nós vamos perceber claramente que hoje nós trabalhamos 24 horas por dia com algumas bolsas em andamento. Hoje, no sistema de vocês, eu já sabia como as bolsas europeias estavam operando. Ontem, quando eu fui deitar à meia-noite, eu já sabia que as práticas havia um aberto. Agora, às 10 horas da manhã, nós vamos saber como a Bovespa vai abrir. Às 11, nós vamos saber como vai abrir a Bolsa de Nova Iorque. E assim vai. Então, o que nós temos é a interconexão do sistema financeiro. O sistema financeiro passa a ser ligado mundialmente pela tecnologia de comunicação. Em segundo lugar, o que vocês vão perceber é a valorização da ideia de estabilização fiscal, a ideia de estabilização monetária, a ideia de austeridade fiscal. Basicamente, o novo modelo, que é o modelo do século XXI, é um modelo que valoriza não o pleno emprego, não a justiça social, não o Estado gastando para retivar a economia, mas ele faz exatamente o inverso. Ele procura o quê? Ele procura cortar direitos para economizar custos, para que as empresas possam ser mais competitivas. Ele hiper-responsabiliza os indivíduos. Ele tenta, de certo modo, tirar a presença do Estado em atividades estratégicas. Ele privatiza empresas públicas, ele privatiza a aposentadoria ou o sistema de pensões e aposentadoria. Quer dizer, é impossível, privatizando funções públicas, privatizando empresas públicas, vai abrindo mão da ideia de que o planejamento é legítimo, vai considerar o jogo de mercado como legítimo, ou seja, ele assume claramente uma posição anti-Estado. O novo modelo é um modelo anti-Estado, enquanto o modelo, o velho modelo, era um modelo a favor do Estado. E com isso, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que, num contexto de liberalismo extremo, de valorização da economia de mercado, o que se busca é exatamente uma espécie de um processo de desburocratização, de revisão do intervencionismo estatal. E como é que isso se dá? Isso se dá, basicamente, por meio de estratégias de deslegalização, por meio de estratégias de desregulamentação, estratégias de desconstitucionalização, por meio de estratégias em que o Estado abre mão das suas funções e delega funções públicas para a comunidade, para a economia de mercado, ou seja, para empresas, para sindicatos, para associações de pais e mestres, para corporações e coisas do gênero. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, na transição do século XX para o século XXI, nós vamos valorizar a interconexão financeira em escala global, a ideia de uma austeridade fiscal obtida a qualquer preço, mesmo em cima dos segmentos mais desvalidos da população, de valorização da autorregulação, e a ideia de que o Estado sai de cena, diminuindo a presença do direito. Com isso, nós vamos ter o processo de desconstitucionalização do direito, a ideia de deslegalização, a ideia de desburocratização, e por aí vai. Se vocês olharem, vejam que, quando eu mencionei que o governo brasileiro atual é um governo que tem um ministro da economia que é extremamente liberal, vejam que o tempo todo, é cada vez em que o governo propõe a ideia de um auxílio emergencial, para tentar, do ponto de vista keynesiano, gastar permissão, os desvalidos comam, imediatamente o Ministério da Economia resiste e, basicamente, ele só autoriza o retorno do auxílio emergencial se nós suprimirmos a ideia de uma constituição dirigente que fica percentual mínimo para a saúde e para a educação. Se vocês olharem, no ano passado, ele trabalhou com a Lei da Liberdade Econômica. E, na Lei da Liberdade Econômica, ele criou, a pretexto de dar emprego para os jovens de 18 a 29 anos, a possibilidade de que eles tenham emprego, mas não tenham direitos trabalhistas. Quer dizer, o tempo todo, o que vocês vão ver aí é uma espécie de uma, vamos dizer, chantagem, seria muito pesada, mas é um trade-off negativo. Não dá para pensar em, simultaneamente, gerar empregos e ter direitos. Ainda ontem, eu não sei se vai sair, para o Jornal Estado de São Paulo, um texto mostrando que está em consulta pública um decreto por meio do qual o Ministério da Economia, com o texto de regulamentar as regras trabalhistas, basicamente, ele procura reduzir direitos dos trabalhadores ao mesmo tempo em que ele não reduz os direitos dos patrões. E, com isso, ele desequilibra o jogo patronal nos conflitos coletivos do trabalho. Ele, na realidade, está sendo acusado pelos Juízes Trabalhão Nacional de Magistrados Trabalhistas de alterar a arquitetura do direito trabalhista brasileiro em detrimento dos mais fracos, em detrimento dos sindicatos e trabalhadores. E o secretário do Trabalho, que chama-se Bruno Delmanco, que é formado na London School, numa universidade inglesa, por que vocês ficam preocupados com saúde? Por que vocês ficam preocupados com descanso? Só tem saúde, não é? Só tem risco zero de um atentado a trabalhador, só tem risco zero de um atentado ao descanso semanal remunerado aos domingos do trabalhador, se ele não estiver empregado. Porque, se ele estiver empregado, ele tem que pagar risco, ele tem que... Essa é a ideia desse novo modelo. Deslegalizar, flexibilizar, desregulamentar, desburocratizar, desconstitucionalizar, empobrecer a proteção aos mais fracos na vida social. E, com isso, ele abre caminho para privatizações e abre caminho para que nós... do setor público não estatal. O que quer dizer o setor público não estatal? Se vocês olharem, vocês vão perceber, basicamente, que o setor público não estatal é aquele setor em que parte da sociedade civil, igrejas evangélicas, católicas, presbiterianas, centros acadêmicos, associações de pais e mestres, todas elas se reúnem para assumir funções que eram funções antes detidas pelo Estado. E, com isso, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que nós temos um paradigma novo que é altamente economicista, que não tem nenhuma sensibilidade à natureza social. Ou seja, se o velho paradigma tentava com o nome com a justiça social, o novo paradigma vai caminhar em uma linha inversa. vejam o que é o debate brasileiro, vejam o que foi o debate do governo transunido, vejam o que foi o debate do governo Bush filho nos Estados Unidos. Vocês vão perceber que é o debate que vocês veem hoje, na Inglaterra, que vocês veem na França e na Itália. Vejam que, quando vocês tiveram os governos conservadores na Inglaterra ou o governo Macron na França, basicamente, vocês tiveram o ingresso da Inglaterra e da França nesse novo modelo. Esse novo modelo, como eu disse, é um modelo economicista. Ele não se preocupa com a justiça social. Ele não se preocupava com crescimento e geração de emprego, com crescimento e distribuição de renda, com crescimento e correção das desigualdades sociais. Quando nós temos essa troca de paradigmas, nós vamos perceber que ela vai se dar exatamente ali no final do século XX para o começo do século XXI. Era a nossa maneira de pensar o direito. Isso explica por que nós estamos na terça-feira de manhã numa aula como essa em que eu insisto em abrir e o sistema fecha. Basicamente, quando nós olhamos esse período, nós vamos perceber um dado interessante. As estatísticas revelam que entre 89 e 1999, portanto, nos dez últimos anos do século XX, no finalzinho do século XX, dois terços dos países vinculados à Organização das Nações Unidas trocaram a sua Constituição, mudaram a sua carenagem jurídica, mudaram a sua arquitetura normativa. Se nós lembrarmos que a ONU tem mais ou menos 187, 182 a 187 países, o que eu estou querendo dizer é que, mais ou menos, entre 1989 e 1999, dois terços, ou seja, 120 países, entre 180 e 190 países, trocaram a sua Constituição. E ao trocar a sua Constituição, trocaram também os seus códigos, principalmente os seus códigos civil e comercial, trocaram os seus códigos de processo civil e penal, trocaram a sua legislação urbanística, trocaram o seu direito do trabalho. Olha o que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que, no fundo, no fundo, eu sou um professor de direito, eu sou um sociólogo do direito, eu sou um filósofo do direito, mas, para tentar entender as transformações do direito e por que, claro, a estudar o direito, eu tenho de entender as transformações mundiais. E essas transformações mundiais nos mostram que os anos finais do século XX, as duas últimas décadas do século XX e as duas décadas em que nós nos encontramos no século XXI são fundamentais para a gente se reposicionar no mercado de trabalho. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, nesses dez anos, de 1989 a 1999, o direito mudou. E quando nós olhamos a política, nós temos de nos perguntar por quê? Em 1989, nós tivemos a queda do Muro de Berlim. Em 1989, nós tivemos a queda do Muro de Berlim. Em 1989, em 1989, nós tivemos a entrada dos países do leste europeu, que eram economias centrais e planificadas do mercado e por tabela na União Europeia. A Hungria, a República Tcheca, a Eslováquia, a Polônia, todos esses países tinham economia de mercado e pediram a sua entrada no euro. E em 1999, o euro começa a funcionar como moeda não mais escritural, moeda de troca. Hoje, nós temos 27 países, 26 com a saída do Reino Unido, e nós temos pelo menos 17 países que praticam a mesma moeda. De um lado, o desmanche da União Soviética, o fim da Guerra Fria, o fim das economias planejadoras e planificação e, ao mesmo tempo, a entrada na economia de mercado dos países do leste europeu. E depois, mais à frente, vocês tiveram a formação da União Europeia com o euro como moeda circulante, o que obrigou os Estados Unidos a acelerar os seus acordos comerciais para enfrentar a União Europeia com o Canadá e os países da Ásia a ampliarem o ASEAN, que são os países do Pacífico. Ou seja, vocês tiveram uma espécie de tendência dos grandes estados em organismos para proteger multilaterais ou bilaterais a promoverem acordos comerciais de todo tipo para conseguirem, num certo momento, enfrentarem um novo contexto na economia mundial. Quando nós olhamos esse novo contexto na economia mundial, a grande questão que se coloca é tentar, de certo modo, saber o que é que aconteceu. O que é que nós tivemos essas mudanças? Quando nós olhamos essas mudanças, nós temos que tentar buscar o que foram as suas causas, o que é que deflagraram essas mudanças, quais foram os efeitos, as consequências e quais foram as causas. Quando nós falamos na mudança do direito, nós vamos perceber claramente que as transformações jurídicas são consequências de uma causa. O que foi essa causa? Muito rapidamente, essa causa está exatamente na transformação do que eu chamei de capitalismo organizado no capitalismo desorganizado, que vai tentar se reorganizar. É um capitalismo reorganizado. Olha, eu comecei falando um velho paradigma, o capitalismo organizado do século XX. Disse que ele vai se desorganizar entre 1970 e 80. E a partir de 1990, a década de 2000 e a década de 2010, vai surgir um paradigma que é o capitalismo organizado. Portanto, eu estou trabalhando com dois grandes momentos de um período de transição. O primeiro grande momento é o momento do capitalismo é o momento do modelo keynesiano de crescimento econômico, é aquele paradigma de natureza social-democrata que se preocupa com justiça social-demônica. O último paradigma, que é aquele que nós nos encontramos, é o paradigma reorganizado. Vejam, a palavra reorganização significa que ele foi estruturado, que ele foi reformado. E ele foi reformado, não por um critério de social-democracia, mas por um critério de conservadorismo econômico, de liberalismo explicado. E aí vem, então, o fato de que ele vai valorizar o quê? Ele vai valorizar aquilo que eu chamei de interconexão financeira, estabilização monetária, desconexão de direitos, deslegalização de direitos, flexibilização de direitos, autorregulação, privatização de empresas públicas e coisas do gênero. Então, eu quero agora que vocês pensem comigo, vejam claramente como é que é importante a gente perceber a nossa formação num quadro que a Raíssa já deve ter visto. Nos anos 70, nós tínhamos o auge da sociedade industrial. Nos anos de 1950 a 1970, nós tivemos o auge do modelo de capitalismo organizado de reconstrução da economia do pós-guerra no Ocidente e na Ásia. Nos anos 70, nós tivemos fortes taxas de expansão do produto interno bruto e fortes taxas de crescimento do mercado de trabalho. Quando nós olhamos o 1950 a 1970, esse período é o período que eu vou chamar de o período da sociedade industrial, o período do modelo capitalista organizado, o período de um capitalismo vencedor, de um capitalismo capaz de produzir geração de emprego, crescimento econômico, aumento de salário, correção das desigualdades e política para, vamos dizer, favorecer os segmentos mais pobres da população. Quando nós olhamos este modelo de capitalismo, esse capitalismo tem quatro características. Primeiro, ele vai ter como infraestrutura básica para o crescimento econômico uma matriz energética. Essa matriz é o petróleo. Quando nós olhamos o final da Segunda Guerra Mundial, o petróleo era abundante na oferta e barato no preço. ou seja, no momento em que, entre Bretton Woods, a criação do Banco Internacional de Reconstrução Econômica, hoje Banco Mundial, a ideia é como é que nós podemos desenvolver retorno da economia capitalista. E a estratégia foi, nós temos de seguir um segmento econômico, nós temos de optar por um ramo de atividade. E o ramo de atividade foi lido por três fatores. O primeiro fator foi o petróleo. Naquele momento o petróleo era muito barato. Era tão barato que o Brasil já sabia que tinha pra sal, mas o Brasil preferia deixar aquilo com reserva técnica e importar petróleo dos países árabes. Nós vamos perceber que, no ponto de vista da opção de um modelo de crescimento econômico no capitalismo do pós-guerra, prevaleceu, no primeiro momento, o preço muito barato da matriz energética que era o petróleo. Em segundo, a possibilidade de utilizar a tecnologia no final da guerra. todos nós sabemos que a tecnologia no final da guerra entre os Estados Unidos, França, Inglaterra, versus a Alemanha e Itália, se deu muito na área de blindados. Esses blindados foram fruto de um avanço da tecnologia que gerou uma forte expansão do setor automotriz. Em outras palavras, a economia capitalista liderada pelos Estados Unidos percebeu que o petróleo era barato, percebeu que, naquele momento, a tecnologia dominante era a produção de tanques e a ideia era desviar a produção de tanques às plataformas industriais para o setor automotriz, automóveis, produzindo ônibus e produzindo caminhões. Então, vejam, a partir da definição de uma matriz energética barata, o petróleo, a partir da ideia de que a transformação da indústria bélica na área de blindados numa indústria automobilística poderia gerar emprego para os soldados que voltavam da guerra, porque ela era intensiva de mão de obra, esses dois fatores e mais o fato de que nós tínhamos a possibilidade de desenvolver o sistema financeiro porque ninguém tinha condição de comprar o seu automóvel à vista. Havia necessidade, portanto, de se ter um mecanismo de catalisação de poupança e financiamento a prazo da compra dos automóveis, ou seja, a ideia de um adensamento dos sistemas financeiros, tudo isso fez com que o modelo de capitalismo organizado da Segunda Guerra Mundial até os anos 70 se desse em cima do seu país. ou seja, se desce em cima do setor automobilístico. Se vocês olharem, a matriz energética, o setor automobilístico, tudo isso, de certo modo, também foi a opção do getulismo para o crescimento do Brasil. O Brasil vai crescer com a Vale, a Vale extrai minério. O Brasil vai começar depois do Estado Novo a promover a sua revolução industrial com a Companhia Siderúrgica Nacional, que queima o minério da Vale e transforma aquilo em chapa de aço. E depois vem a criação, ali em 146, 47, da Fábrica Nacional de Motores. Quer dizer, a ideia é extrair minério, transformar o minério em aço, motor, vem o chassi e a partir daí vocês têm, nos anos 50, a decolagem do ABC. Essa é uma estratégia que prevaleceu nos anos 50. Essa é uma estratégia que prevaleceu no pós-guerra. E com isso nós tivemos basicamente o quê? Nós tivemos a produção seriada, a produção em massa, chamada produção fordista, a produção na linha, naquela linha mecânica automatizada que foi desenvolvida pelo Henry Ford e daí vem então a expressão fordismo. É a linha em que cada trabalhador tem uma função na linha de produção. Ele tem uma função técnica na linha de produção. Vai passando a carcaça deste tablet e eu vou tendo ali alguém que coloca o teclado, alguém que coloca uma peça, alguém que coloca aquilo e cada vez que todos estão muito bem treinados, a capatazia da fábrica acelera aquilo. E aí nós temos aumento de produtividade. Em outras coisas, a sociedade industrial, primeiro, ela se estruturou em cima do petróleo como matriz energética barata, ela se estruturou em cima do motriz que agrega a tecnologia e gera emprego em grande quantidade, valoriza a produção fordista e gera com isso a ideia de que quando nós falamos em trabalho, o trabalho é fabril. O trabalho é o trabalho no chão de fábrica. Por exemplo, quando eu estudei direito, eu acho que eu sou mais velho de todos vocês, eu me formei em 1972, quando o direito do trabalho entrava em sala de aula, direito do trabalho para ele era o direito do operário na fábrica. hoje eu vejo os meus colegas de Fundação Getúlio Vargas ou de URSS, da faculdade, sou um professor mais velho, eu vejo aqueles jovens professores de trabalho e eles falam num trabalho diversificado não a partir do chão de fábrica, mas a partir do setor de serviço. Quando eu olho o conceito de direito do trabalho, lá atrás, um conceito de direito baseado na ideia de um emprego fabril, é operário no chão de fábrica. Isso tudo tem impacto jurídico. Isso teve um impacto na minha geração. A minha geração foi fortemente impactada por esse modelo de sociedade industrial. O modelo de sociedade industrial vai gerar no direito três institutos jurídicos que vão crescer a partir daí. O primeiro desses institutos jurídicos é o chamado direito das obrigações. É o chamado direito das obrigações tipo, ou seja, dos contratos massificados. Dois minutos atrás, o que é que eu disse? Eu disse que o desenvolvimento do capitalismo no pós-guerra se dá em torno do setor automobilístico. Mas os operários, os trabalhadores, não conseguem comprar o carro à vista. Eles têm de comprar. O que vai acontecer é que nós vamos ter, portanto, a montagem de sistemas financeiros que financiam a venda do carro a crediário e isso exige contratos padronizados nas financeiras do Itaú, do Bradesco, do Santander, do BTG, não importa. Nós temos aí chamadas obrigações massificadas, os contratos tipo, o direito nacional das obrigações. Isso quer dizer, o primeiro grande impacto que vocês vão ter do velho paradigma de terminar da guerra é em cima do direito civil e em cima do direito civil do capítulo das obrigações tipo. Segundo, eu acabei de mencionar que não dá para comprar o carro à vista. Eu tenho de comprar o carro a prazo. Agora, eu não vou conseguir comprar a prazo em três prestações. Eu preciso de, no mínimo, 48, 60 prestações. Será que o carro resiste até lá? Vejam, eu tenho aí uma dificuldade de compatibilizar as duas pontas. Eu tenho, de um lado, de financiar um comprador de automóvel em 48 meses, mas eu tenho de entregar um produto que dure 48 meses. Senão, não dá tempo, não é? durar 48 meses, ele se desmancha, o que é que vai acontecer? Não é? O sujeito deixa de pagar, a financeira tem prejuízo e eu tenho aí a ruptura financeira da cadeia produtiva. Eu tenho de fidelizar o cliente. O que é que isso vai gerar? Isso vai gerar, nos anos 70, uma forte expansão dos códigos de defesa do consumidor. O avanço dos contratos tipo, eu vou ter o avanço do direito do consumidor, do direito de defesa do consumidor. E, por fim, eu vou ter o avanço do direito do trabalho. Se nós olharmos os anos 50 do pós-guerra, nós vamos perceber que em vários países europeus o marxismo deixou de tomar conta dos sindicatos trabalhistas, abrandaram a sua visão anticapitalista, aceitaram propostas socialistas, negociaram com o patronato que aceitou num certo momento pagar, reconhecer o descanso semanal remunerado aos domingos, dar um auxílio de férias, garantir direitos para gestante a trabalhadora gestante, houve uma espécie de pacificação nas relações entre capital e trabalho e isso levou a uma fortíssima expansão do direito do trabalho. Portanto, quando era a digna do século XX, no velho paradigma do capitalismo do pós-guerra, a ideia de uma sociedade industrial tem como consequência o desenvolvimento civil do que se refere ao capítulo das obrigações, as obrigações típicas, o direito de defesa do consumidor e o direito do trabalho. O que é que aconteceu? O paradigma entrou por água abaixo e abriu o caminho para um novo paradigma mais padrão Paulo Guedes, mais padrão Chicago, mais, vamos dizer, padrão quem tem sucesso na economia de mercado e não se preocupa com os desvalidos. Nós vamos ter um problema complicadíssimo e esse problema muda tudo. Esse problema exigiu as faculdades de direito, esse problema exigiu a reestruturação dos grandes escritórios de direito, por muito pouco aqueles escritórios tradicionais não quebraram, nos Estados Unidos não quebraram porque não foram capazes de perceber o que aconteceu no desenvolvimento no final do século, naquele período, século XX, naquele período que eu mencionei. O que é que acontece? Disse dois minutos atrás que os países ocidentais cresceram em cima de uma matriz energética barata, tudo bem? Quando eu digo que eles cresceram uma matriz energética barata, o que eu quis dizer é que eles cresceram em cima do petróleo. Traduzindo, pensem comigo, o petróleo é um recurso natural não renovável. O petróleo é um recurso natural não renovável. Ele é concentrado basicamente no México e na Venezuela, na América Latina e principalmente nos países árabes. O que vai acontecer é que ali na altura de 1960 e 70, os países árabes que eram dominados por sheiks, em sociedades ainda medievais, o bom senso de mandar os seus filhos estudarem em Cambridge, na Inglaterra. E quando eles terminaram o PHD e voltaram para a área da Saudita, por exemplo, foram novas e perceberam que quanto mais a economia atlântica, o capitalismo atlântico, quer dizer, o capitalismo dos países do Oceano Atlântico, Canadá, Estados Unidos e França, crescessem, não é? Quanto mais a gente fosse, quanto mais rápida fosse a velocidade do crescimento desses países, mais eles comprariam petróleo. Por isso, os países árabes perderiam a curto prazo ou a médio prazo essas reservas e ficariam sem condições financeiras de se manterem. Ou seja, claramente que havia necessidade de deter as exportações de petróleo, aumentar o preço do barril, diminuir a oferta e utilizar esse dinheiro bem para repensar as economias árabes. Por isso é que vocês têm o Qatar hoje na área de serviços fazendo a qual que vem. Por isso é que vocês vão ter a Arábia Saudita fazendo aqueles castelos com aquela tecnologia ocidental, aqueles grandes hotéis em Dubai, ou em Riad. Vocês vão perceber que os países árabes tiveram-se em reinventar e, de certo modo, acabaram diminuindo a oferta de petróleo nos países ocidentais. Isso, só para vocês terem uma ideia, o preço do barril em 1972 era de um dólar e meio. Esse primeiro aumento do preço do petróleo, o choque de 73 e 79. O primeiro choque do petróleo em 72 e 73 vai fazer com que o preço do barril pule de um dólar e meio o que eu quero dizer com isso? Ele vai aumentar no mínimo, no mínimo, no mínimo, três a quatro vezes. O que é que vocês vão perceber aqui? Do dia para a noite nós tivemos uma explicação na matriz energética de todo o modelo de estruturação capitalista. Isso está claro o que eu quero dizer. Do dia para a noite o custo de funcionamento disciplinar, o custo de funcionamento daquele paradigma do Estado quinhesiano vai se tornar proibitivo. Entre 1973 e 1978 vai dobrar o preço do barril que tinha passado de um dólar e meio para seis dólares, de 73 para 78 vai passar para 12 dólares. E entre 1978 e 1979 ele vai passar para 34 dólares. Quer dizer, entre 72 a 79 vai pular o preço da matriz energética do capitalismo vai pular de um dólar e meio para 34 dólares. E isso vai implodir o modelo de crescimento econômico do passado. Vai implodir o chamado capitalismo organizado. Nós vamos entrar numa fase de fortíssima turbulência. Nós vamos entrar numa fase de queda no nível da acumulação do capitalismo, de desemprego estrutural, de inversão do sistema financeiro, de relativização do sistema de preços. Eu dou... Acho que vocês não eram nascidos naquele momento, não é? Mas eu já era nascido. E eu me lembro que meu pai tinha mais quatro filhos e a crise do petróleo do dia da noite todo mundo tentou repassar para o consumidor final o aumento no preço do barril. Vejam, desde quem faz o refino da gasolina até quem utiliza petróleo na sua atividade. Eu me lembro que o barbeiro em que meu pai levava, me levava com uma máquina elétrica de plástico e ele dizia essa máquina elétrica é o plástico é derivado do petróleo e ele repassou esse aumento de um dólar e meio para trinta e quatro para o preço do cabelo. Ficou proibitivo, é quase como se eu dissesse um corte de cabelo valia trinta reais e passou a valer seiscentos. Meu pai simplesmente deixou de... Para a alegria no tempo dos Beatles, o meu pai deixou de cortar o cabelo dos meus irmãos. E os meus irmãos vibravam com a crise do petróleo por causa dos Beatles. O que é que eu quero dizer? Veja universidades particulares. Muitos de vocês estudaram universidades particulares. As estudadas... A Fundação Getúlio Vargas tem classes muito bem montadas com pisos frios, com muito plástico, que são derivados do petróleo. Claro que, em um determinado momento, ela teve um impacto nos seus custos. As cadeiras têm fora, o chão tem piso frio, o quadro é um quadro de base derivada de petróleo. Como é que ela repassa o preço do Alparril na mensalidade? Isso demora. O sistema de preços foi para o Estado, foi para o espaço. Isso tem um tempo para vocês demorar, um tempo para vocês saberem quantos preços vão valer e se compensa comprar, se nós temos condições ou não. Com isso, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber a total desestruturação do modelo capitalismo de pós-guerra. Nós entramos no modelo de transição. Nós temos certeza. nós entramos no modelo de turbulência. Esse modelo de turbulência vai durar 10 anos, 1980 a 1990. Esse modelo de turbulência vai obrigar aqueles países da ONU, dois terços dos países da ONU, a reformularem a sua ordem jurídica. Por quê? Porque simplesmente do dia para a noite a estrutura econômica de produção do capitalismo organizado entrou em colapso. Nesse período de transição, o petróleo, de luxo. E aí nós vamos ter uma brutal busca das grandes empresas americanas e europeias por novas fontes de matéria-prima, por novas fontes de energia. Eu me lembro que eu estudava direito em 1972. Eu me fornei em 1972 para 1973 e imediatamente ia para os Estados Unidos fazer o meu doutorado, ficar aqui por várias razões, e acabei ficando fazendo o meu mestrado aqui e fazendo o meu pós-doutorado nos Estados Unidos. Meu doutorado também é na USP. Mas eu me lembro que uma das coisas que me fez ficar, primeiro, foi porque o meu orientador na Faculdade de Filosofia, eu fazia direito no lado de São Francisco, mas eu fiz uma matéria na Filosofia, me disse, se você quer discutir as transformações que você está utilizando para a sociologia do direito, você tem que ficar no Brasil, porque nós temos aqui uma ditadura e isso vai gerar uma forte tensão, mas nós temos também a necessidade do impacto que essa crise do petróleo terá na queda dos militares. Você vai ver o impacto que essa crise do petróleo terá na indústria automobilística na hora que cair a venda do setor automobil, a economia na mão dos militares entra em crise. E, simplesmente, eu já trabalhava naquele momento, orientado por esse orientador também num jornal, jornal Estado de São Paulo, eu me lembro, quando veio a crise do petróleo, ele me mandou para Piracicaba e a ideia dele é, veja como é que está, algo que eu ouvi falar lá no passado sobre motores de etanol. Quando eu peguei um carro do jornal Estado e fui a Piracicaba, eu me lembro que o motorista o tempo todo ia rindo daqui, passando por Campinas até chegar em Piracicaba dizendo, nunca vi, doutor, nunca vi, doutor, motor de automóvel com pinga e não com gasolina. Naquele momento, aquilo era folclórico para o cidadão comum, mas aquilo já era um projeto de pesquisa da Escola Superior Luiz de Queiroz da Exalc e da USP. Vejam, eu tinha um primo que era um dos desenvolvedores desse projeto e ele me dizia, no preço de urina, esse tipo de motora etanol não tem a menor condição econômica. Agora, com esse valor de 34 dólares, vai se viabilizar esse processo. O que aconteceu foi que as grandes empresas mundiais, no mundo inteiro, as grandes empresas multinacionais, bateram nas portas das Exalc, das USPs da vida, pedindo novas tecnologias de produção, pedindo alternativas e baratas de energia, pedindo novos targets, novas definições de objetivos para essas empresas e a capacidade foi dada muito mais rapidamente pela indústria japonesa do que pela indústria americana. Foi nesse momento em que os japoneses, através da Hyundai, desculpem, através da Honda, através do Corolla, ou do carro que produz, me falta agora, da Honda e da Toyota, miniaturizaram os motores, trabalharam com os, vamos dizer, motores com consumo muito baixo e coisas do gênero e com isso nós tivemos o quê? A possibilidade de uma, digamos, as empresas em crise e os setores de ponta da universidade, não na área de ciências humanas, mas na área principalmente das engenharias, temática e na área de química. O que é que vocês vão perceber? Vocês vão perceber que há uma aliança entre as áreas de ponta dos cursos de pós-graduação das grandes universidades americanas e brasileiras e as empresas que precisaram de pesquisa, não é? E nesse momento nós vamos começar a perceber que isso vai bater a nossa formação na universidade. Eu acompanhei isso de perto, não é? Eu fui coordenador de pós-graduação do Lago São Francisco durante seis anos. Um dia eu fiz uma pesquisa e descobri que, pelo menos a crise do petróleo, os temas escolhidos na USP para teses de mestrado e doutorado eram temas que envolviam o bem comum. Traduzindo, era de público. A partir de 73 para 74, a partir daquele período de decolagem de um novo paradigma e declínio do velho paradigma, eu comecei a perceber que muitos alunos, inclusive de direito, começaram a trabalhar com questões técnicas de interesse das empresas. Quer dizer, houve um processo de um sociólogo americano, Robert Marcon, que vai dizer que houve uma comunização na universidade, houve uma prostituição na universidade. Ela, de alguma maneira, deixou de pensar na pós-graduação e passou a ganhar dinheiro financiado pelas pesquisas que interessavam a universidade. Isso na USP, por exemplo, isso no Brasil, de um modo geral particular, vai gerar as fundações de apoio, vai gerar as fundações da FEA, vai gerar a Fundação Paulo Vanzolina na Escola Politécnica, vai gerar a Fundação Arcadas, vai gerar na Universidade de Brasília uma fundação, ou seja, a universidade pública cria fundações de apoio para vender serviços e uma reestruturação também das universidades públicas que percebem a possibilidade de ganhar dinheiro. Eu me lembro muito de professores da FEA que foram acessores e deixaram jovens talentosos, recém-formados, dando aula aos alunos de graduação. A mesma coisa na Poli, alguma coisa nesse sentido, eu fiz a carreira muito rápido na USP por causa disso. Eu saí com 72 em novembro, em dezembro eu já estava sendo contratado a pedido de três professores como o professor do Largo São Francisco. Estavam mais preocupados em fazer contratos para as grandes empresas. Veja, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que com isso nós vamos perceber que o eixo automotriz do período de 2020 começa a cair e vai surgindo um eixo universitário. Vai surgindo uma pesquisa, uma série de sucessão de pesquisas valorizando as novas técnicas de produção, barateando o custo de produção, abrindo novos horizontes em matéria de fontes de energia e de matéria-prima para as empresas. E isso vai ter uma consequência no campo do direito. Se lá atrás, no século XX, o direito sofreu o impacto da sociedade industrial no campo do direito das obrigações, do direito dos consumidores, do direito do trabalho, agora nós vamos ter outras três consequências. Vejam bem, primeira consequência, não é? Eu estou dizendo basicamente que eles buscaram a pesquisa nas universidades. Qual é a consequência jurídica que isso trouxe? Isso trouxe duas consequências jurídicas no campo do direito civil. Seqüências. A primeira dessas consequências é a transformação da propriedade material em propriedade imaterial. Ou seja, até então, se preocupava apenas e tão somente com a propriedade material. Quanto vale esse reto? quanto vale um programa que vai ser visto para vocês, quando eu abro ele volta a fechar? Quanto vale esta mesa? Quanto vale a garrafa de água que eu tenho aqui? Essa é a propriedade material. Quanto vale a fórmula de marketing do McDonald's? Eu me lembro, depois de ser professor, também fui consultor, eu me lembro que o dono do banco com o qual eu trabalhava era professor da USP, era professor da Escola Politécnica, era um engenheiro elétrico que foi quem fez a parte elétrica da cidade universitária, foi pesquisador do Instituto de Pesquisa Tecnológica, a família dele tinha um banquinho que estava quebrando e o chamou para tentar salvar o banco e ele salvou o banco, ele fez de um banquinho um bancão chamado Banco Itaú. Eu me refiro ao ex-prefeito de São Paulo, Olavo Sertugo. E Olavo largou a carreira que ele mais amava, que era ser engenheiro elétrico, ser professor da USP, e pesquisador do PT e foi salvar o antigo Banco Federal de Crédito e transformou o Banco Federal de Crédito no Banco Itaú. Mas quando ele começou a carreira dele, um velho banqueiro que era o dono do maior banco brasileiro, era o primeiro da família Gastão Vitigal, lá pelos anos 50, disse, se Olavo Sertugo não vai render nada, ele vai afungar o banco da família, ele não entende de banco, ele não entende nada, ele só entende de engenharia elétrica, acender a luz e apagar a luz. E aquilo marcou profundamente a figura do Olavo Sertugo. Quarenta anos depois, em 1990, pouco mais, eu sou chamado por ele e ele me diz o seguinte, olha, o sistema bancário tem mais um banco quebrando, o banco que está quebrando é o banco mercantil, é uma quebradeira generalizada. E o Banco Central está dentro da Constituição chamando o Bradesco e chamando o Itaú para saber qual dos dois bancos compra para resolver esse problema que nós não temos risco de uma quebradeira do sistema financeiro. Me foi oferecido o banco mercantil, me chamava de Zé Eduardo, o que você acha, Zé Eduardo? Eu olhei para ele e disse, o banco acabou de comprar um outro banco, me falta o nome agora, fazer a fusão de dois bancos será muito difícil, nós não temos equipe para isso. E, ao mesmo tempo, quando o senhor comprar o banco mercantil, o tio será, a família Vitigal vai ficar muito magoada. Ele falou, você tem toda a razão, vão achar que eu estou retaliando porque ele disse que não é tanto de banco. E, mesmo assim, ele soltou uma fatinha para o Gastão Vitigal. O Gastão Vitigal falou, eu tenho um imóvel na Paulista que vale tanto. E o Itaú respondeu, esse imóvel não vale nada, o que vai para o mercado bancário é a Itautec, são os engenheiros de eletrônica do Itaú, são os analistas de crédito do Itaú, são os especialistas em ciências atuariais, é o capital humano e não a propriedade física que ele tem. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para a transição da ideia de uma propriedade material, a posse de um bem material, de uma fórmula a posse para um bem imaterial. E, além disso, além de eu ter que tutelar a propriedade material, eu tenho de trabalhar na figura do direito do autor, do direito, ou seja, eu vou começar a sofisticar o direito civil. Eu vou sair dos contratos de obrigação tipo para o direito da propriedade material, para o direito da propriedade intelectual, para o direito do autor. e também vou começar a perceber uma forte mudança no sistema de contratos. Vejam, eu posso ir com a rádio do supermercado, ela compra uma garrafa de água, eu compro a minha garrafa de água, pagamos e voltamos para as nossas atividades na EDA. Eu tenho aí a ideia de um contrato clássico iniciando o ato de compra e venda. O que vai surgir fundamentalmente na transição do século XX para o século XXI é a ideia de um chamado contrato. Não sei se vocês tiveram isso, os professores de direito civil até o ano de dois mil e pouco não sabiam o que era direito relacional, que era um termo, vamos dizer, cultivado na Europa e nos Estados Unidos. Vejam, o que é o direito relacional? É um direito de relação contínua. Vejam por que que vocês têm algumas, aquilo que nós chamamos de clusters industriais. Vejam, por exemplo, aqueles visionários, aqueles estudantes meio maluquinhos tipo Bill Gates e Stephen Jobs, que eram desfuncionais, estudei em Stanford, saíram de lá, eram muito acima do que eles aprendiam na escola, saíram de lá, começaram a ter umas empresinhas vagabundas em garagem e de repente criaram uma Apple ou criaram uma Microsoft. Aí vocês vão ter aquilo, eu orientei uma tese nesse sentido na USP, sobre o aparecimento da ideologia, não é? E qual foi o impacto da ideologia californiana no campo do direito. A ideologia californiana era nada mais, nada menos que aqueles gênios, jovens especialistas em matemática, ao lado de grandes universidades com grandes laboratórios, as grandes empresas dispostas a transferir parte das suas sedes para similares e distribuir no Vale do Silício a produção de bens intermediários. Isso tudo vai gerar os clusters industriais, como é que nós amarramos isso juridicamente? A ideologia incluiu um pouco de canais, mas isso a gente não conta, não é? Mas vejam, eu tenho isso na estrutura de São José dos Campos, entre Tombaté e São José dos Campos. Eu tenho a Embraer, desculpe, eu tenho o ITE, produto de tecnologia. A Embraer, que se aproveita daquela tecnologia. E uma miríade de pequenas e médias empresas que fazem peste, é uma empresa montadora. Quando eu vou para a Unicamp e Piracicaba, a mesma coisa, ao lado da Unicamp e da Exalc, eu tenho uma série, eu tenho a Robert Bosch, eu tenho uma série de empresas mundiais e tenho compra de empresas brasileiras de médio e baixo porte de produtos que são montados por essas empresas. Eu vou para São Carlos, eu tenho duas faculdades de engenharia, uma da Federal, uma da USP, de ponta. O que é que eu quero dizer? Como é que eu administro os contratos? Administro as situações de distribuição do lucro? Como é que eu amortizo os eventuais prejuízos? Tudo isso vai sofisticar o direito civil de uma tal maneira que vocês vão perceber que ainda se viu, que vinha lá atrás, do ponto de vista Clóvis Bevilacqua, de 1916, ele se torna inviável, aquele direito civil se torna absolutamente inviável para uma sociedade num novo modelo com as decisões econômicas mais rápidas, com o mundo se globalizando, valorizando, estabilidade financeira, etc, etc, etc. Não é por acaso que nós vamos perceber que o direito civil brasileiro começa a ser transformado em ditadura militar. A ditadura militar percebeu isso e chamou o professor Miguel Reale para fazer o projeto do novo Código Civil. Ele demorou quatro a cinco anos para fazer o projeto, começou em 68, 72. A partir daí, o projeto ficou engavetado, a partir do engavetamento ele só vai ser reaberto a partir de 2000, ou seja, no ano de 2000 é que o Código Civil vai sair da gaveta e vai ser votado pelo Senado. Veja, o que eu quero dizer? Por que 2000? Porque o mundo mudou. Enquanto nós tivemos o mundo do capitalismo organizado, o Código Civil de 2016 funcionou. O Código Civil do Cláudio de Vila funcionou. A crise estrutural da economia capitalista nos anos 70 para os anos 80, o Código Comercial se desestruturou. O Código Civil se desestruturou. Toda a legislação de marcas e patentes isso vai exigir um novo Código Civil que assuma parte do Código Comercial e que tem as formatações contratuais. Isso vai exigir, portanto, uma forte transformação do direito comercial brasileiro. Isso vai exigir uma nova cultura jurídica. Eu dou três exemplos para vocês. O primeiro exemplo que eu dou é o exemplo em que, quando eu fiz concurso para ser professor na USP e ganhei o concurso, a primeira pessoa que duas professores me chamaram para trabalhar, o Reale, foi um deles, o Goffredo. E eu tive que trabalhar com os dois. Não podia escolher, eu tive que trabalhar com os dois. Que era a minha responsabilidade dele, porque eu tinha acabado de fazer a graduação, eu não tinha nem mestrado, eu já estava dando aula na fase de graduação. E, o Reale, um dia, nós dávamos aula e um dia veio a mudança, em 1977, veio a mudança da sociedade, da lei das sociedades amantes. Nós tínhamos uns dez alunos que estão em filosofia e teoria do direito e mais uns oito, dez alunos de direito comercial. No dia em que entrou em vigor a nova lei das sociedades anônimas, a aula de começar Barreto tinha uns 30, 40 alunos. E eu, muito, tolamente, perguntei para o Reale, o que aconteceu com esse curso de comercial que agora ele explodiu? Ele olhou para mim e falou, o nosso código anterior era um código formado pela literatura francesa. O código que acaba de ser posto pelo ministro do ZEID, da Justiça, é um código inspirado na legislação americana. O governo aprendeu a operar um código com uma, vamos dizer, família jurídica da Comulol. Esse pessoal tem uma formação de Civil Law. Não sei se está claro o que eu quero dizer. Houve uma troca da lei das sociedades anônimas no regime militar para atender as necessidades das empresas de sociedade anônima num contexto de um eixo universitário, produzindo ciência de ponta, novas técnicas de produção. Houve a necessidade de um novo Código Civil, houve a necessidade da referência em 2004 com a Emenda 45. Quer dizer, vocês vão perceber claramente uma crise também no ensino do direito. Na USP, isso ficou claro. Os velhos catedrais, os velhos professores de direito civil eram juízes que aplicavam o velho código, não é civil, o velho código comercial, o velho código de processo civil. Eles não conseguiam entender, eles não conseguiam entender a velocidade com que os governos da ditadura, depois Fernando Henrique, depois Lula, tiveram de ajustar a ordem jurídica brasileira para o modelo que é esse modelo que vai surgindo, que eu vou chamar de um modelo de um capitalismo reorganizado, que é o modelo que vai nos levar para a sociedade em que nós nos encontramos. E lá atrás, na segunda metade do século XX, nós tínhamos a sociedade industrial. Em 1970, nós entramos em transição, declínio em transição. em 1980, nós tivemos uma sociedade em transição. E vai decolar, a partir de 1990, a chamada sociedade pós-industrial. Pós-industrial, sociedade pós-industrial, é também uma sociedade baseada na informação tecnológica. Por isso, a gente vai chamar a sociedade, desculpe, a sociedade pós-industrial de sociedade informacional. O que quer dizer isso? Ela é baseada na informação, ela é baseada na qualificação, na especialização técnica. Ela é baseada na capacidade que nós temos de operar tecnologia de ponta. Vamos perceber que no campo do direito, isso vai ter um impacto devastador. No campo do direito, isso vai exigir dos operadores jurídicos um conhecimento para poder buscar formatações contratuais para uma economia mais dinâmica, em que as inovações tecnológicas vão se sucedendo cada vez mais rapidamente, em que os Estados nacionais vão perdendo soberania, em que a economia vai se transterritorializando, em que os organismos multilaterais vão tendo de limar as arestas mundiais das grandes empresas mundiais na economia global. O que eu quero dizer é que se na sociedade industrial a grande matriz era a base do petróleo, na sociedade informacional a grande matriz é a informação especializada. Eu era coordenador de ciências humanas da FADO, alguns economistas entraram com um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa era mais ou menos na altura de 1990, 1985, 90. As japonesas e os franceses começaram a produzir automóveis no Brasil. O mercado brasileiro se abriu para Renault, se abriu para Peugeot, para as coreanas e para as japonesas. E aí vinha a ideia de que quem produzia esse carro era um país desenvolvido. Então, os professores da FED disseram, será que o Brasil chegou a um estágio de um Brasil desenvolvido? E a pesquisa mostrou que não, mostrou que até os anos 70 produzir automóveis era uma atividade dos países desenvolvidos. A partir dos anos 90 os países desenvolvidos jogaram na produção de automóveis, jogaram nos países do leste europeu, jogaram na Argentina e no Brasil e começaram a desenvolver computadores, começaram a desenvolver tecnologia de ponta, começar a informática, começar a trabalhar com hardware e com software. Traduzindo, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que se na sociedade industrial nós tivemos o eixo automotriz, na sociedade em transição nós tivemos o eixo universitário, agora nós temos na sociedade em que vivemos o eixo eletroeletrônico. O eixo, não é? Com isso, nós vamos perceber que à medida em que avança na sociedade informacional o eixo eletroeletrônico, a produção se agiliza, há novas técnicas cada vez mais flexíveis de produção, o sistema produtivo vai se tornando um sistema mais enxuto e mais eficiente, ele vai miniaturizar as máquinas e coisas do gênero. Eu estudei isso muito na minha tese de doutorado e eu me lembro também, desculpem dar esses exemplos, mas eu acho que isso ajuda, não é? Eu me lembro que isso, não vou dar risada, mas eu cobri o carro do ano de 1970, tarde, que era o Brasília, não é? Quando vocês nasceram, a Raíssa está rindo de mim, não é? Quando vocês nasceram, a Brasília já devia, Brasília e Chevette já deviam estar fora de circulação. Pois bem, eu fui capaz, eu tinha 20 anos e fui fazer a cobertura do lançamento. Quando eu entrei na Volkswagen, a Volkswagen tinha, sei lá, 60, 80 mil funcionários, a distância que eu levava da porta de entrada na viancheta até a presidência da Volkswagen, era uma distância de até 4 quilômetros, 3 quilômetros, uma coisa assim. Era uma fábrica absolutamente gigantesca. Eu voltei a essa fábrica em 1997, essa fábrica já era menor, já tinha alguma coisa como vítima de trabalhadores. Veja, o que eu quero mostrar para vocês? À medida em que nós, saindo da sociedade automotriz para o eixo eletroeletrônico, nós vamos ter novos sistemas produtivos mais flexíveis, novos sistemas menores, mais enxutos, barateando o custo de produção, mas, ao mesmo tempo, robotizando a produção que vai gerando o que é a demissão do trabalho braçal, principalmente do trabalho que pode ser computadorizado. Quando eu comecei na geração, eu fazia, no meu escritório, na USP, a prova. Eu pedi para a minha secretária bater bonitinho, saía, ia dar aula, entregava para mim o meu departamento da GV, que rebatia novamente com o papel, com o logo da GV, chamava o contínio e mandava para a gráfica. Hoje, simplesmente, aqui, história da minha biblioteca em casa, eu mando para a gráfica e, no dia da prova, eu passo na gráfica, pego a prova e aplico a prova. Em outras palavras, a secretária foi demitida, o BDL da USP foi demitido, o BDL da GV foi demitido, dizendo, nós tivemos claramente o quê? Nós tivemos um processo de eficiência maior em redução do trabalho. Isso significa, portanto, que nós vamos perceber, se a sociedade industrial valorizava o emprego fabril, a sociedade em transição valoriza o emprego de serviços e a sociedade informacional valoriza o emprego de serviços. Eu pedi para a Raíssa distribuir para vocês esse gráfico, essa tabela, essa lâmina, e aí vocês vão perceber qual é o impacto do direito. O que nós vamos ter como impacto do direito? Nós vamos ter como impacto do direito o aparecimento agora de um novo tipo de direito, que é a fusão do direito econômico com o direito administrativo, formando o chamado direito da regulação. Ou seja, nos anos 70, na sociedade industrial, cresceu o direito das obrigações tipo, cresceu o direito do consumidor, cresceu o direito do trabalho. Na transição, cresceu o direito do autor, cresceu a propriedade intelectual, cresceram os contratos relacionais. Agora, na decolagem do século XXI, cresceram o direito da regulação, os direitos de fusão e incorporação de empresas e o direito antitruste. Vejam, o que eu quero dizer para vocês? Quero dizer para vocês que, de repente, nós tivemos, do dia para a noite, uma expansão, não é? Lá atrás do direito civil. O direito das obrigações tipo teve de abrir caminho para o direito das obrigações atípicas. O direito da propriedade material teve de abrir caminho para o direito da propriedade imaterial. E agora, nós temos o direito econômico e o direito administrativo se fundindo e trabalhando, a partir daí, com a ideia de direito à regulação. Os vãs em que nós temos também, direito econômico, administrativo e penal, e também temos o direito contra o abuso do poder econômico. Quando eu me lembro, eu estudava alguma coisa com relação ao Cade, eu dei aula na Universidade de Brasília durante algum tempo, durante dois anos, o Cade não valia, não tinha prestígio, não é? E eu me lembro que, de repente, quando nós tivemos o ingresso do Brasil nessa economia globalizada, com esse processo de fusões e incorporações, não é? Companhias de aviação se fundindo, lojas de departamento se fundindo, empresas de alimentação se fundindo, eu comecei a perceber que, do dia para a noite, o Cade teve uma grande presença. Eu tenho alguns alunos que foram, ex-alunos que foram ministros da Justiça, e eles vinham aqui em casa regularmente trocar ideias e me diziam, o Cade hoje é fundamental, não é? E, de fato, não é? E aí eu começo a perceber o seguinte, e chamo a atenção de vocês para o trabalho que nós estamos fazendo que se inicia hoje, não é? Eu me lembro muito de uma questão que foi a compra de um banco pelo Itaú. Notadamente, desculpem, foi a compra do Unibanco. Os velhos advogados tradicionais que faziam direito comercial e faziam legislação anti-dumping e anti-trust, que tinham a altura de seus 65 anos, ficaram nos seus escritórios, na Paulista, ou ali, no Jardim Paulista, esperando que o Itaú provocasse. E eles estão esperando até hoje, não é? Simplesmente, os grandes bancos do Itaú e Unibanco, no momento em que se fundiram, foram buscar básicas com alguma coisa relativa a uma formação mais jovem. Eram advogados jovens com uma formação já em direito de arregulação, direito de fusões e incorporações, direito de antitrust, direito do autor e propriedade intelectual. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a maneira como os bancos abriram mão dos velhos advogados dos seus departamentos jurídicos. Do dia para a noite, eles perceberam que esses velhos advogados eram preparados exatamente para cuidar das questões relativas ao que vocês estão vendo no velho paradigma. Os novos, os velhos advogados não eram capazes de entender o direito que estava surgindo com o novo paradigma. Deixa eu dar um segundo exemplo, eu disse que ia dar três exemplos do primeiro. Eu me lembro de uma aluna nossa, no Largo São Francisco, que não teve capacidade de entender essa transição do velho paradigma para o novo paradigma e ela foi ser juíza do trabalho. Como juíza do trabalho, ela pegou um caso de uma empresa alemã no Brasil em que o diretor dessa empresa alemã, que era alemão, homem de confiança da empresa alemã no Brasil, foi durante 30 anos diretor dessa empresa. Até um dia em que os acionistas perceberam que no Brasil ele fez caixa dois. E ele foi demitido. Ele disse que no Brasil ninguém opera com a C2. Vocês acham que eu dei esse lucro sem caixa dois. Mesmo assim, ele foi demitido. Ele entrou na Justiça do Trabalho com todas as suas... pedindo de seus direitos. E a juíza do trabalho deu bem de causa. E na hora de fazer o acerto do valor da indenização, ela levou em consideração os 30 anos da inflação brasileira antes do plano real e aplicou em cima do que ele ganhava, ele ganhava em euro, a inflação brasileira do cruzeiro, do cruzado, do cruzeiro novo, do cruzado velho. ela colocou a inflação do cruzeiro em cima do euro. Ou seja, ela errou o cálculo na condenação. E com isso, ela não condenava apenas a empresa. Ela quebrava a economia alemã. A indenização dele era metade do meio circulante da Alemanha. Vejam, uma juíza não teve esse erro. Isso que ele me contou foi o presidente do Tribunal Superior do Trabalho numa viagem de avião que fizemos no Brasil e ele dizendo vocês têm de melhorar a qualidade da formação dos trabalhistas. eu dizia pra ele vocês têm de começar a entender mais de economia, vocês têm de ter uma visão de mundo interdisciplinar. Vejam, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Por que é que nós estamos dando esse curso? Nós estamos dando esse curso exatamente porque esse curso nos leva a perceber a necessidade de repensar o direito à luz dessas transformações. E nós vamos ver nas próximas aulas que a velocidade dessas transformações está aumentando. há uma ideia que é a última aula em que eu vou apresentar que é a síntese, mas há uma ideia de que as mudanças na noção de tempo e espaço que nós tivemos na transição do século XX para o século XXI exigiram... O terceiro exemplo que eu vou dar pra vocês e aí eu paro de dar exemplo e volto pra minha matéria. Quando as empresas americanas, as que sobreviveram à crise do petróleo, superaram à crise do petróleo, conseguiram, com uma assessoria das universidades tipo Harvard, Columbia, Yale, Chicago, Berkeley, Stanford, a primeira coisa que elas fizeram foi processar os antigos escritórios de advocacia. Vários escritórios de advocacia foram processados por danos materiais, para ressarcir os danos materiais sofridos pelas empresas americanas. As empresas ganharam. Durante muito tempo, os grandes escritórios americanos eram obrigados a transferir parte dos seus lucros para pagar as inserções, os ressarcimentos das suas... a que foram condenados para os seus antigos clientes. E essas empresas americanas perceberam claramente isso. O que é que elas perceberam? Elas perceberam que o olhar do Fundo Profissional do Direito tinha de mudar. Em vez de olhar para o passado, em vez de olhar Clóvis Bevilacqua, em vez de olhar para uma legislação feita quando as condições socioeconômicas do mundo eram outras, eles eram uma briga mais prospectiva. O que é que está acontecendo? O que é que a universidade está pesquisando? O que é que pode ocorrer? Que tipo de problema novo pode surgir? A coisa é olhar para o passado. Quando eu percebi, não é? Foi uma das coisas que o Itaú percebeu que o Unibanco tinha com o alto nível que era o jurídico. Esse jurídico do Itaú foi feito por um grande jurista chamado Francisco Clementino Santiago Dantas. Foi deputado federal, foi primeiro-ministro, foi professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi diretor jurídico do Unibanco, foi dono do jornal, foi um dos homens mais importantes do Brasil nos anos 50 e nos anos 70. Ele simplesmente dizia o seguinte, olha, eu quero pessoas com uma formação cosmopolita, eu quero pessoas que olhem para o futuro e vejam as transformações que o mundo pode sofrer. A mesma coisa aconteceu depois com o Itaú. Itaú mantém até 20 pessoas na faixa etária de 25 anos fazendo o PHD em uma universidade de ponta nos Estados Unidos e na Europa. Ele paga salário muito maior do que uma bolsa da faixa, que a função deles é estudar lá e ficar sabendo o que está surgindo de novo. Se surgiu alguma coisa de novo, ele vai, não para a cafeteria na hora do almoço, ele come um sanduíche, ele passa aquilo que ele aprendeu para o Itaú e replica para toda a sua área técnica. Vocês perceberam? É um consumo online de tecnologia de ponta em questão de minutos depois que ela faça uma aula na universidade de ponta. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é exatamente para isso, não é? A necessidade que nós vamos ter num determinado, perceber as transformações que nós estamos sofrendo, que vão exigir um novo tipo de sensibilidade jurídica. As empresas americanas, a partir daí, a trabalhar com uma ideia nova chamada análise de risco conjuntural. Olhar para a conjuntura. O que é que pode mudar e o que é que não pode mudar? O que é que pode mudar e o que é que vai mudar? Aquilo que vai mudar prejudica o interesse dos meus clientes ou não? Em vez de trabalhar com a ideia de esperar e a partir do conflito eclodir, nós vamos para os tribunais, os exceitórios vão para os tribunais defender o cliente, hoje a ideia é completamente diferente. Aí, no problema, vamos advertir o nosso cliente para que ele saia da rota daquele conflito. E quais são os problemas que estão por trás? Qual é o fio condutor? Quais são premissas para essa mudança de horizonte? Está aí, no que a Raíssa já passou, é o anterior a esse quadro. É a crise do direito, não é? É a crise do direito mostrando, não é? Claramente que a partir do modelo do século XXI, por isso é que aqueles países reformularam é esse aí. Por isso que os países reformularam, aqueles 188 países reformularam as suas constituições, é porque nós, hoje, temos problemas extremamente complicados. O primeiro problema que nós temos, não é? Quais são as fontes do direito? Eu posso chegar para vocês e perguntar, as fontes do direito hoje são fontes formais, como falavam os velhos professores de direito, de teoria do direito, ou hoje nós temos fontes materiais? Vejam, fonte material, muitas vezes, não é um congresso. O colega de vocês chamou ainda as redes sociais. As redes sociais, vejam, por exemplo, elas são controladas pelos mecanismos tradicionais do direito? Atrás, eu não sei, vou contar, não vou dar o nome do desembargador, houve um desembargador que julgou um processo em que a WhatsApp, o direito, foi condenado. E, simplesmente, ele mandou alguém avisar a WhatsApp que ele não podia mais fazer uma série de trabalhos aqui no Brasil. e, simplesmente, um assessor dele o chamou e disse, doutor, excelência, muito bem, agora, o senhor vai me pagar a passagem, a sede deles é lá perto de São Francisco, vai me pagar a passagem para os Estados Unidos, como é que eu vou chegar lá, que é um outro território, tem uma outra jurisdição, o senhor não tem jurisdição fora do estado de São Paulo e dizer que o senhor tomou uma decisão com a presença. Naquele momento, esse desembargador não foi capaz de entender a transnacionalização dos mercados, não foi capaz de entender esse processo de interconexão. Do dia para a noite, as escolas de magistratura que vinham dando matérias para terminar os desembargadores, como o divórcio no Código Civil de 2002, a família na Constituição de 88, do dia para a noite, essas escolas de magistratura começaram a ter de trabalhar exatamente com essas mudanças do direito que eu mencionei. Há rompimento das fontes de direito, há hierarquia do direito através dos mecanismos de arbitragem. Quer dizer, há velocidade nas redes variáveis, onde a tecnologia muda muito rapidamente, ela não pode depender do judiciário, porque o judiciário é lento, a tecnologia é acelerada. Se eu tiver uma tecnologia e brigar com vocês tecnológica e esperar o judiciário, nós todos vamos perder. Então, nós vamos começar a perceber a ruptura da exclusividade do judiciário na resolução dos conflitos. Nós vamos começar a perceber a porosidade na distinção entre fontes formais e fontes materiais de direito. Nós vamos começar a perceber a necessidade de ter constituições mais enxutas, porque as constituições mais extensas, elas vão se enrijecendo muito rapidamente em função dos acontecimentos. Nós vamos começar a perceber que em alguns momentos, algumas dessas constituições são mais enxutas, essas que mudaram do que as anteriores. Vocês vão perceber que as constituições, a redação das constituições mudou, hoje as constituições são menores e as constituições utilizam conceitos mais vagos e indeterminados que no passado. E vocês também vão ver cada vez mais uma confusão entre vigência processual das normas. Ao mesmo tempo, se nós olharmos, nós vamos perceber uma perda pelo Estado da capacidade de controle jurídico das redes trans. Os Estados não estão conseguindo controlar as redes sociais. E nós estamos começando cada vez mais a perceber o quê? O deslocamento de parte das decisões dos países para os organismos multilaterais. Mais um exemplo. Todos nós vimos a Lava Jato, a condenação do ex-presidente Lula. Todos nós vimos que no primeiro momento os advogados que defenderam o PT lá no Petrolão em 2005 eram velhos advogados penalistas de nome. Mas os advogados que defenderam as empreiteiras e o Lula, já no caso da Lava Jato, em 2000, eram advogados mais jovens. Por quê? Vejam, se vocês olharem, os advogados que defenderam os empresários, no caso do Petrolão e do PT, eram velhos advogados com uma visão de mundo de um velho direito penal, falavam na ideia da soberania, falavam aquela linguagem cheia de conceitos jurídicos tradicionais. Se vocês olharem os advogados que defenderam a Odebrecht, os advogados que defenderam as grandes empresas na Lava Jato, são advogados muito faíram do Brasil, cedo e foram fazer uma pós-graduação ou mestrado nos Estados Unidos. Muitos são meus ex-alunos. Muitos são os meus ex-alunos. Os advogados que o acordo de leniência da Odebrecht com o Ministério Público Federal, ambos foram meus alunos, sendo que um deles eu conheci quando tinha 10 anos de idade. O que eu estou querendo? Nós estamos percebendo claramente que as arenas de resolução dos conflitos estão mudando. A nossa produção está mudando, a nossa produção jurídica está mudando, o nosso dissenso está mudando. Os conflitos estão se tornando cada vez mais diferentes, multifacetados e cada vez mais técnicos e exigem uma formação de natureza interseminável. Mais uma vez um exemplo, mas eu acho que esses exemplos ajudam. Eu tenho um colega que é professor de processo e me chamou um dia, disse, vamos tomar café longe daqui. Falou, a minha filha entrou no Largo São Francisco e a minha filha entrou na GV. Qual das duas? Eu falei, GV. Ele falou, você é maluco, você é o decano da faculdade de direito, você tem um nome aqui dentro, sua família é uma família tradicional aqui dentro, seu pai foi professor aqui, seu tio foi professor aqui, seu tio foi reitor da UFA, e você vai valorizar a GV, que é um curso. O professor me perguntou, eu colocaria a sua filha na GV. E ele me disse, eu sou juiz, eu sou professor de civil e processo, eu sou basicamente um professor de processo civil. O que eu ganho, vou gastar no mínimo três mil reais e mais isso, e mais aquilo, vai sair por cinco mil reais quando a minha filha poder ir no Largo São Francisco. Ele falou, olha, se você vier chorar pitanga, vamos tomar o café, come um pão de queijo e você vai colocar sua filha na USP, agora depois não se queixa. Porque quando ela sair na USP, o máximo, que é a sua carreira, fazer um concurso público e vai ficar com você chorando que você não ganha bem. Agora, se você colocar a Fundação Getúlio Vargas, no dia em que ela vai se formar, ela já vai ser uma grande empresa de natureza mundial que opera aqui. Vai ganhar mais do que você de saída. E fora isso, ela vai saber mais do que você. E, dois meses depois, três meses depois, ele principalmente agradeceu a indicação, a filha entrou na GV e eu perguntei se ele gostou. Ele falou, eu sou professor há 25 anos de processo civil. E, em dois meses, ela aprendeu mais do que eu sei. E eu percebi o problema da minha filha, que nasce dele. Qual é o problema, gente? O problema é que os advogados dessas empresas, os advogados mais jovens com essa formação, dão aula na GV. Que dão aula nas universidades mais tradicionais, nos PUCs, estamos dando no Mackenzie, mas os que dão aula, por exemplo, na USP, os que dão aula nessas universidades públicas tradicionais, são pessoas que têm uma formação jurídica clássica e vêm da área pública. Não é? Vêm do judiciário. Vêm do Ministério Público Federal. Isso tudo faz trabalho. Para a gente conduzir a aula para o final, quer dizer que nós vamos entrar numa sociedade, nós entramos, melhor dizendo, no século XX, um, eu chamo de uma sociedade informacional. É também, não sei se dá para ver, acho que não vai dar para ver, não sei se, mas é o terceiro quadro. Esse terceiro quadro é, é outro quadro, Paradigma Informacional, acho que é o título. É esse. se vocês olharem nesse quadro, vocês vão perceber, basicamente, que nós temos de buscar a nossa formação, eu não os conheço, não é? Não sei quando vocês se formaram, não sei em que escola vocês se formaram, mas o que eu quero dizer é que, se nós não tivermos uma preocupação de atualização constante, nós vamos ser jogados para fora do mercado de trabalho. O mercado de trabalho não é tão exigente e se nós, num determinado momento, não interviermos na nossa formação e compreendermos o que são as características da sociedade informacional, nós não conseguiríamos trabalhar nos grandes escritórios. Quer dizer, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que nós estamos vivendo nesse momento um conflito. E esse conflito, os jornais não cobrem bem, talvez vocês não vejam esse conflito, mas ele ocorre. Basicamente, é um conflito entre a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Centro de Estudos do Centro de Advogados, o César. A OAB, todos vocês sabem, criada em 1939 como uma autarquia especial, quando os advogados, por terem uma formação liberal, principalmente São Paulo e Rio, eram contra o Getúlio. Getúlio, para tentar cumprir a pressão em cima da ditadura do Estado Novo, ele permitiu que os advogados criassem a OAB e organizassem os critérios de quem pode ser ou não ali. durante décadas, 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 até a sociedade industrial entrar em crise, a OAB tinha um pacto, a OAB era dirigida por grandes juristas e grandes professores de direito. Esses grandes juristas eram postos em disponibilidade para o escritório para fazerem a política corporativa da OAB. e uma vez, quando presidiam a OAB, tanto a de São Paulo quanto a do Rio, que são as mais importantes, mas principalmente o Conselho Federal, eles não saíam de Brasília, eles se mudavam para Brasília. O mandato era, acho que, de dois anos, não me lembro direito, ou era de dois anos, e ele estava, ganhava o prolabório do escritório dele de um advogado. Ele não perdia uma posse de ministro no Executivo, ele não perdia uma posse de ministro do Supremo, ele não perdia uma posse de uma comissão de serviço, quer dizer, ele fazia o tempo todo relações públicas. Quando terminava o mandato dele e voltava para o escritório, ele era amigo de todo mundo em Brasília. Ele se tornava uma espécie de abre-portas para os clientes do escritório em Brasília. Ele conhecia o presidente da República, ele conhecia o vice-presidente da República, ele era amigo do ministro da Justiça, ele foi ao chá de noivado da filha do ministro do STJ. Não sei se está claro, aquilo era um business para ele. É bem assim, as coisas mudaram. Por quê? Porque nós tivemos uma fortíssima expansão do ensino jurídico por meio da criação das escolas particulares. Nós tivemos uma fortíssima, não, de advogados com uma formação boa e de advogados com uma formação média e de uma formação baixa, não é? De má qualidade. Nós tivemos um aumento significativo e por tabela uma ampliação na oferta de advogados no mercado de trabalho. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que hoje nós temos mais advogados do que o mercado comporta. E pela lei da oferta de procura, quanto mais advogados eu tenho do que o mercado comporta, o nível médio de salário cai, de honorários cai. Tudo bem? é que com isso a OAB hoje tem um componente corporativo de advogados de classe média média e de advogados que vêm de famílias mais pobres do que tinha no passado. E com isso, no momento em que vocês têm as votações nos conselhos, nós vamos perceber que os advogados mais ricos já não são mais maioria. Eles vinham se tornando uma minoria e com isso eles deixaram de defender seus interesses pela OAB e criaram esses centros de estudos de sociedades de advogados. Muito bonito, mas que é uma forma num certo sentido também de defender os interesses desses advogados Padrão Pinheiro Neto, Marcos Filho, Tosine Freire e coisas. Traduzindo, o que eu quero dizer é que vocês têm um confronto hoje, não é? Dentro da magistratura, vocês têm um confronto dentro do Ministério Público, vocês têm um confronto dentro das novas e as velhas gerações. Entre os advogados formados em escolas de primeira linha e os advogados formados entre as escolas de segunda e terceira linha. Ou seja, esse é um confronto generalizado. Eu tenho advogados da USP que, de certo modo, não se atualizaram e hoje estão com problemas de perda de clientela fechando escritório nos jardins e transformando, procurando voltar para a cidade na sala do Alfeijó onde eles podem ter aluguelhos marados. Quer dizer, esse é um problema que vem para isso nós temos também uma fortíssima pressão da Organização Mundial do Comércio a uma previsão, uma cláusula e o Brasil é signatário dessa cláusula que permite entre eles o Brasil a abertura do seu mercado de serviços legais para escritórios americanos, para escritórios estrangeiros. A Espanha já tem escritórios estrangeiros, Portugal já tem escritórios estrangeiros, os escritórios estrangeiros varreram os escritórios portugueses, os escritórios japoneses são obrigados a se fundirem com escritórios americanos e em 2002 o Itamaraty chamou para uma reunião que foi travada no prédio do BNDES no Rio de Janeiro, o BNDES não tem nada a ver com isso, mas foi no Rio de Janeiro no prédio dele, uma reunião com os advogados bem-sucedidos perguntando o que vocês querem porque vem uma abertura, nós não vamos conseguir resistir a entre 10 e 20 anos do mercado de serviços legais. No governo Dilma, a Inglaterra pediu a abertura desse mercado de serviços legais, o César tem interesse na abertura desses mercados de serviços legais porque eles fazem com os grandes bequinhos e maquinhos da vida, mas vejam como é que ficam os advogados mais tradicionais, como é que ficam os advogados que pegam com essa, vivem na tela a partir de uma clientela que está de algum certo modo sendo marginalizada por essa sociedade informacional. Quais são as características da sociedade informacional? Para conduzir a aula para a parte final, eu diria que a sociedade informacional tem essas características que vocês estão vendo. Primeiro, a energia não tem peso que tinha no passado. Podem aí os caminhoneiros chearem com o preço do petróleo, mas isso não é um problema brasileiro. Hoje, a informação que é fundamental para nós é a informação como matéria-prima. vejam que no caso da pandemia, se nós não tivéssemos fio cruzes, não tivéssemos, a essa altura não teríamos vacina. Não sei se está claro o que eu quero dizer. O que eu quero chamar a atenção é se nós não soubermos processar as informações, não se formar informações. Em que medida nós advogados? Em que medida nós formados em direito? Em que medida a geração de vocês e a geração dos meus filhos? se nós não nos refinarmos intelectualmente, em que medida nós estaremos preparados para lidar com informações novas? Poderemos processar essas informações? Segundo, há um processo brutal de fusão e incorporação de empresas. Nós saímos das corporations americanas dos anos 20 e do século XX, como para as multinacionais dos anos de 1950 a 70 e hoje nós trabalhamos com as grandes empresas mundiais. Vejam, quando nós falamos da AstraZeneca da Janssen, quando nós falamos da Pfizer, nós estamos falando de empresas de natureza mundial. O que está havendo agora é aquilo que vocês podem ler, figuração dos agentes produtivos em redes globalmente conectadas. Quando eu digo que as redes estão globalmente conectadas, eu estou querendo dizer que a compra entre as filiais das empresas mundiais cada vez mais vai fazer com que elas uniformizem os procedimentos, uniformizem os seus contratos, cada vez mais se onem os organismos multilaterais a pressionarem por reforma jurídica. Quando vocês veem as condenações dos empresários pela Lava Jato, parte das condenações foi feita por um direito que foi produzido em Paris de uma maneira informal entre 1980 e 1985 pelo grupo antes de eu nascido em inglês que chama-se GAF e funcionou e funciona ainda na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico na OCDE. E ofereceram essas minutas aos países da OCDE que evidentemente os filiados utilizaram, eles importaram essa minuta e não... O Brasil não é filiado, ele é observador apenas da OCDE, mas a OCDE tinha todo o interesse em função do mercado brasileiro ser um mercado importante para as empresas europeias, que pressionou o Brasil, era o governo Fernando Henrique, o ministro Nelson Jobim e ele importou, nacionalizou e pressionou o Congresso a aprovar o direito penal econômico da OCDE introduzindo no código penal. E foi esse o direito com base no qual o Lula foi condamado, esse foi o direito com base no qual foi condamado. Ou seja, por isso é que nós tivemos os velhos advogados perdendo espaço, os velhos criminalistas perdendo espaço, porque os novos criminalistas sabiam que uma parte do direito que vinha de fora para dentro tinha sido... importado e tinha sido feita por pessoas com uma formação interdisciplinar. Gente que sabia, não é? Ler estatística e não tinha menor... Então, vejam, a configuração dos agentes produtivos em redes globalmente conectadas vai trazer, sim, efeitos para o direito. Flexibilidade e adaptação como valores centrais dos atores sociais e econômicos. se nós não tivermos uma formação com capacidade de adaptação, nós não teremos desses no mercado profissional. Vejam, eu aposso, as pessoas privadas, vários professores que não tiveram capacidade de operar um tablet. Ainda hoje, eu sei de existência de desembargadores que não conseguem abrir um computador. Eles precisam, pagam no próprio bolso um sujeito para fazer, passar, colocar no sistema, etc, etc, etc. Vários advogados na minha época, hoje, são advogados sem clientela. Se nós não tivermos uma capacidade de flexibilidade, de adaptação às novas tecnologias, às novas fontes de informação, nós estaremos fora do mercado de trabalho. Quatro, convergência de tecnologias específicas em sistemas integrados. Cinco, criatividade e capacidade passam a serviços como ativos empresariales. como capital humano. Vejam, durante muito tempo, eu me lembro, quando eu comecei a dar aula na pós, o velho não permitia que os seus alunos fizessem pós. Por algum motivo, ele tinha uma bronca com o Lácio São Francisco e dizia, eu não quero que vocês percam tempo com os professores da velha guarda. E os alunos que faziam a pós-graduação, sem que ele soubesse, pediam aulas ao meio-dia, graduou ao almoço até meio-dia às duas. Eram os professores que tinham esse horário disponível e eu dava. Hoje não, hoje o Pinheiro Neto não só pede aos alunos que façam, como já me pediu, inclusive, que sentasse um dia com eles e programasse aos sábados um conjunto de aulas, não de direito, mas um conjunto de aulas de teoria do direito, de filosofia e sociologia do direito, para que eles fossem refenados. Para que eles se adaptassem às necessidades, não é? De, vamos dizer, uma economia... Eu me lembro uma das questões, eu não sei se foi Matos Filho ou se foi, Pio Neto, um deles, um dos gerentes do escritório, me disse o seguinte, nós falamos em inglês tão bem, só que os advogados ingleses têm um berço que nós não tivemos. Eles têm uma cultura histórica que o Brasil não tem. Então, se nós não tivermos capacidade, ou se nós não tivermos capacidade de estudarmos essa dimensão histórica que eles têm, às vezes, na simples negociação, eles têm truques, eles têm estratégias retóricas que nós não temos. Vejam, tudo isso significa o quê? flexibilidade e adaptação como valores centrais dos atores sociais e econômicos. Capacidade e inovação passam a ser vistos como ativos empresariais. Interconexão de empresas sob a forma de redes e cadeias produtivas. Poder de tecnologias de informação e comunicação na vida social. E criação de novos códigos culturais. Quando nós olhamos, não é, a sociedade do século XI, ela é uma sociedade que, a sociedade informacional, se caracteriza por ter, primeiro, uma complexidade crescente. Esse é um termo a partir de um conceito sociológico. O que é que vocês chamam de complexidade? Na sociologia, complexidade quer dizer a tendência tem e se subdividir em sistemas funcionalmente especializados. A tendência que a sociedade tem em se subdividir e se financiar de caráter funcional. Eu disse para vocês que quando estudei Direito do Trabalho, o professor Cesarino Júnior chamava Direito do Trabalho e Direito do Operário. Operário, Direito do Setor de Serviço, Direito para quem trabalha em jornal, Direito para quem trabalha em hospital. Vejam, o trabalho foi se subdividindo em subsistemas especializados. Eu sou neto de médicos que foram muito importantes nas suas respectivas épocas. um dos meus responsáveis pela erradicação da lepra e da tuberculose na América Latina, que era clínico geral. E outro avô era um cardiologista que foi também clínico geral. Nomes de ruas e praças, mas morreram deprimidos porque simplesmente a sua especialidade foi superada pelo avanço das tecnologias farmacêuticas. O meu irmão, que é médico, professor da McNeil no Canadá, é especialista em câncer feminino. Mas ele não é em qualquer câncer, ele é especialista de câncer de mulheres abaixo de 30 anos. Não é qualquer câncer de mulheres abaixo de 30 anos. Não é câncer de seio, é câncer de outra. Ou seja, não sei se vocês perceberam que a especialidade dele é muito, muito, muito refinada. A dos meus avôs era um olhar muito, muito, muito aberto. Quando a gente usa na sociologia jurídica a expressão complexidade, é exatamente essa tendência que nós estamos vendo da sociedade industrial para a sociedade informacional, de ir aos poucos se subdividindo em sistemas funcionalmente diferenciados. Eu vivi isso. Quando eu me formei em direito, eu já sabia no primeiro ano qual era a grade do quinto ano. Vocês, quando se formaram em direito, sabiam que vocês teriam de escolher, fazer escolhas em sistemas especializados. Processo, direito privado, direito Estado, direito penal, direito processual e por aí vai. para vocês terem uma ideia e já ir terminando, quando eu assumi a pós-graduação, esse processo estava em começo, hoje ele já mandei colagem. E eu percebi um dado interessante, eu comecei a perceber que eu tinha algumas pessoas muito velhas na minha sala de aula e olhavam para mim com ar e me chamavam de você, era meio esquisito o relacionamento deles comigo e um dia eu fui participar de uma banca na Fé. Eu, professor do Lácio São Francisco, fui para a Fé e de repente vi que um dos meus alunos do Lácio São Francisco estava na banca. Eu tinha seis professores de economia na minha sala de aula de graduação. Eu já tive um engenheiro que é professor titular da Escola Politécnica da USP com a mestrada em Stanford assistindo as minhas aulas fazendo direito. Quando eu fui coordenador da classe eu fiz uma pesquisa, mais ou menos a relação era um para um. De cada um aluno que se formava em direito, de cada dois alunos que se formavam em direito, um tinha só o diploma de direito, o outro já fazia uma segunda faculdade ou já tinha feito uma segunda faculdade. Por que ele fazia ou já tinha feito uma segunda faculdade? Porque ele sabia claramente que como nós caminhamos para uma complexidade crescente, quem não tiver criatividade, capacidade de inovação para lidar com essa sociedade de complexidade crescente está fora do mercado de trabalho. Vejam as escolhas que nós tivemos nos últimos tempos dos presidentes do Bradesco e do Itaú. vejam como é que os critérios foram exatamente que medidas são capazes de trabalhar com adaptação e criatividade numa complexidade crescente do setor bancário. Segundo, uma tendência de cada subsistema é o mesmo. Vejam, a sociedade é um sistema. Ela é complexa quando esse subsistema se subdivide em subsistemas diferenciados. Quanto mais diferenciados eles são, eles querem ter um direito para si. Vejam, quando nós tivemos o código de defesa do consumidor ele era válido para todo mundo. O pão de açúcar lá atrás pediu um código de defesa do comprador do supermercado. Os bancos pediram um código de defesa do cliente bancário. A área técnica de tecnologia é o código de defesa do consumidor de produtos de informática. Quer dizer, nós vamos começar a perceber o quê? Quanto mais complexa é a sociedade, mais elas se subem que tendem a ganhar uma certa autonomia. Não é total. Como é que nós lidamos juridicamente com essa autonomia desses subsistemas? Esses subsistemas têm regras próprias. Essas regras próprias vão ter de ser tratadas pelo legislador. Muitas dessas regras vão ser tratadas por juízes. Mas nós temos juízes analfabetos para a sociedade informacional. E aí o que vai acontecer é que esses subsistemas vão valorizar os árbitros. E na arbitragem nós não precisamos ter direito para sermos árbitros. A primeira pessoa que se converteu em árbitro depois da lei da arbitragem foi a Dorotéia Werneck que é uma economista do Rio de Janeiro, Minas Gerais, que foi ministro do trabalho do governo Fernando Henrique. Esses subsistemas vão manter uma relação de interdependência. Nenhum subsistema vai mandar no outro. Nós vamos ter um equilíbrio inter-sistêmico. E como é que fica o papel do Estado nesse contexto? É isso que nós vamos ver a partir da semana que vem. Como é que fica o Estado naquele Estado intervencionista? Aquela relação que nós temos do Estado com a sociedade como uma relação piramidal. Estado lá em cima, no vértice A, no vértice B. Nós temos a união do direito com a política, na base nós temos a sociedade. O Estado introduz um conceito jurídico e impõe a partir de um controle direto. A sociedade acata essa obrigação desde que o Estado respeite certos, como é que eu digo, direitos. Agora nós temos o quê? Começamos a perceber que o Estado não intervém diretamente na sociedade. A sociedade é formada por sistemas. A OAB é um sistema. O Conselho Fistema. A Associação Brasileira de Indústrias e Base é abdida a um sistema. Quer dizer, nós vamos começar a perceber o quê? Que o Estado não intervém diretamente na sociedade. Vai, de alguma maneira, balizar o funcionamento da sociedade, mas vai permitir que a sociedade se auto-organize por meio de sindicatos, por meio de igrejas, por meio de associações de pais e mestres, por meio de comunidades de bairro, por meio de órgãos corporativos como o dos médicos. Ou seja, o que nós vamos perceber é que nós vamos identificar que entre os sujeitos do direito, não mais falamos só em pessoas físicas e pessoas jurídicas, mas nós falamos em novos entes, novos entes que vão se tornar e aí nós vamos começar a perceber exatamente a ideia de que o Estado já não vai ter mais sucesso na sua capacidade de intervenção e o Estado vai cada vez mais administrar aqui, administrar ali, ponderar, estimular, ele vai manter um papel moderador e de equilíbrio. Por isso é que vocês mais no mundo inteiro novas tarefas para o Estado. Para terminar, o que eu quero dizer para vocês é que a nossa formação, é uma formação de vocês e a minha, ela é a sociedade industrial. E na sociedade industrial os valores eram os seguintes, interesse comum, bem comum, a ideia de comunidade, a ideia da importância de vínculos e laços sociais, a ideia de uma ética universalista, eu colaboro com o próximo, eu sou solidário com vocês, a ideia de uma, vamos dizer, pertenção, quer ser cidadão, cidadão é pertencer à típica, cidadão é pertencer à cidade, quem pertence à cidade tem direitos e deveres. Temos com os professores de teoria de Estado, isso nós aprendíamos com os professores de introdução ao direito, isso nós aprendíamos com os professores de teoria geral de direito de hoje. Hoje nós temos cada vez mais em função do excesso de individualização da sociedade informacional, do excesso de valorizar o semi-liberalismo perverso e não protege os mais fracos, hoje o que vocês têm é a valorização do interesse dos indivíduos. Não sei se vocês viram, está no Estado de sábado ou de domingo, esse jovenzinho, assessor do Guedes, esse liberalismo clássico dizendo, o que os trabalhadores querem saúde, querem educar, querem descanso semanal? Já tem emprego, tem de ficar perto porque eles têm emprego. Outra coisa, só vai ter zero de segurança, de insegurança, zero de cansaço que é não trabalhar. vejam, essa é a ideia que eu chamo a atenção de vocês, é a ideia do interesse individual em detrimento do interesse comum. Dois, vocês são formados num período em que nós tínhamos o bem comum, hoje a ideia é mercadoria, nós somos mercadoria, nós valemos, não é, como mercadoria. Antigamente nós falávamos em comunidade, hoje nós falávamos em redes, não é? Antigamente nós falávamos em vínculos e sociais estabelecidos por critério de solidariedade, hoje nós falávamos em contratos. O tempo todo nós falávamos em contratos, nós não falávamos mais nós falávamos hoje em competição, nós somos competitivos. Se vocês soubessem o número de alunos que me pedem revisão, não é? É gente que tirou 9,70 e pede uma revisão de prova para saber por que é que ele não tirou mais. Eu ponho a mão na cabeça e digo, na minha época se eu tivesse soltando o rojão de tanta felicidade. E aí a menina me diz o seguinte, não, eu disputei uma vaga no Pinheiro, eles valorizam, eles conhecem o senhor, um dos diretores lá é seu primo, valorizam o seu trabalho aqui e a primeira coisa que eles fazem quando vêem o currículo é saber que os seus alunos vão pegar a nota. E eu estou disputando essa vaga e tem uma colega da minha turma que também está aprovada para ser examinada por um professor, por um cliente, por um advogado do Pinheiro Neto, 75 na sua disciplina, eu tive 9,70. Eu quero é diminuir esse diferencial, se o senhor me der 0,05, pelo menos aí eu faço a competição com ela. Há uma grande professora da Universidade da Califórnia, não quero dar o nome, mas ela é brasileira, uma tradicionalíssima, mestrada aqui na USP, o doutorado dela foi feito e ela é morena. Até hoje, não é, ela me diz que ela é obrigada a entrar no processo, colegas brancas dela nos Estados Unidos não são. Vejam, o tempo todo ela está sendo cobrada, o tempo todo ela está sendo competitiva. Interesse individual, mercadoria, redes, contratos, competição, a ética universalista é substituída pela ética de sucesso e a ideia de responsabilidade. Quer dizer, nós estamos num mundo cada vez mais complexo, num mundo cada vez mais competitivo, num mundo estruturado sob a forma de redes, que vai corroendo os princípios de direito que nós aprendemos quando nos formamos em direito. Ou seja, a ideia de soberania, a ideia de fonte formal do direito, a ideia de monismo jurídico, a ideia de... Tudo isso tem que ser repensado. Eu termino aqui dizendo que eu vou procurar desenvolver esses conceitos com vocês nas próximas sete aulas para a gente resolver esse problema da nossa... Olhar para você e para mim é importante. Eu vi que vários colocaram no chat perguntas espero que vocês tenham... Mas a minha, vamos dizer, a minha ideia vai ser exatamente essa, o tempo todo lidar, o tempo todo lidar com vocês, trazer algumas informações absolutamente novas e fazer com que essas informações absolutamente novas sejam úteis para orientar vocês como advogados, sejam úteis para orientar vocês naquilo que vocês podem tentar fazer como pós-graduação, ou sejam úteis até mesmo para que vocês se coloquem como sendo como é que eu diria, muito bem-sucedidos no mercado. Só ficou faltando dizer algo que eu não passei para vocês, eu vou tentar ver esse passo depois, vou começar a fazer uma aula com a Raíssa, mas, por exemplo, quando eu falei para vocês, naquelas características que eu mencionei agora, não é? Interesse individual comum, solidariedade, responsabilidade, etc, etc, eu, basicamente, deveria ter dito para o seguinte, nós vamos começar a perceber, eu falei interesse comum, interesse individual, bem comum, mercadoria, comunidade e redes, vínculo e laços sociais, abrem caminho, nós perdemos vínculos e caminhos para contrato, espaço para competição, ética universalista, pede espaço para a ética do sucesso, o que eu quero dizer no fundo, é que é uma polaridade, eu vou trabalhar o tempo todo com polaridades, é um método oveliano, depois a gente vai entender isso, eu vou explicar quem escrever para se manifestar, eu vou trabalhar isso ou não? Na sociedade industrial, mostrei que ela tem essas características, na sociedade informacional, eu mostrei que ela tem essas características, dentro da sociedade informacional, nós temos uma tensão, essa tensão é uma tensão entre pessoas e mercados, no que se refere às pessoas, essas pessoas moram numa nação, são pessoas, têm direitos de cidadania, nas eleições, nas democracias são periódicas, valorizamos a opinião pública, valorizamos a lealdade, precisamos de serviço público, não é? O liberalismo extremado, em compensação, joga o tempo todo para corroer, não é? Essa dimensão que eu mencionei, valoriza ações internacionais, valoriza os investidores em detrimento dos cidadãos, valoriza os credores em detrimento dos eleitores, valoriza a renda de cidadania, valoriza leilões de taxas de juros e leilões de empresas públicas em detrimento de eleições periódicas, sobre política monetária e austeridade fiscal, em detrimento do que pense a opinião pública, valoriza a ideia de confiança e capacidade técnica e valoriza o serviço da dívida e não a prestação de qualidade dos serviços públicos. Se vocês olharem, vejam que esse debate está presente em retorno aos cílios, auxílio emergencial e a tentativa do Guedes de só dar o auxílio emergencial se ele puder ir no orçamento da educação e da saúde. Claro que ele é poupa, porque ele é catirar aqui no orçamento. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a finalidade do curso é dar uma visão para que vocês possam refinar essa, vamos dizer, análise desse contexto que todos nós temos. Espero que vocês gostem da aula. Muito obrigado. É isso, passo a bola para você. Professor, muito obrigada pela excelente aula. Realmente, aqui temos os comentários de que os argumentos da Gabriela está elogiando. Não queria ter sido a sua aluna em outras oportunidades da DCA-Aresa. O Denilson também está refletindo sobre como a gente pode sair dessa situação. Então, ele pergunta como equacionar a diminuição do tamanho do Estado e sua consequente intervenção nas regulações e o aumento da demanda por políticas sociais públicas, saúde, educação, assistência social. Qual direito vai defender as garantias fundamentais das populações vulneráveis neste contexto de desconstitucionalização e desregulamentação? E se o professor tiver conhecimento de responder agora ou nas próximas aulas, a gente vai acompanhando. Mas, antes do professor... Pode falar, professor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou responder não apenas nas próximas aulas, mas esses são os temas das próximas aulas. Não ainda da semana que vem. Eu vou atender mais duas aulas muito esquemáticas, estão percebendo o meu estilo, não é? Eu vou trabalhar de acordo. Nós temos na sociologia várias correntes, mas quando nós reduzimos todas as três, nós temos uma corrente funcionalista, cuja origem está em Birkheim, nós temos uma corrente, vamos dizer, da burocracia e da racionalidade, que é a corrente fundada num autor chamado Max Weber, e a terceira corrente é a corrente marxista. A minha formação é uma formação originariamente marxista, mas depois, na pós-graduação, redondamente, fortemente, me vai dizendo, Weberiana. Eu sou, vai sair recentemente, vai, terminei o prefácio, vai sair, terceira edição, da mais importante interpretação Weberiana da história brasileira, que é o Raimundo Faura, que foi apresentando a Orbe, eu sou o autor do prefácio. E, Max, a minha abordagem vai ser uma abordagem Weberiana. Trabalha com o que ele chama para poder, metodologicamente, entender uma sociedade, ele diz, eu preciso entender quais são as ações mais recorrentes da sociedade. Quer dizer, ao olhar a sociedade, qual é o método que ele vai utilizar? Ele vai dizer, eu quero saber quais são as ações mais recorrentes da sociedade. E ele diz, nós temos quatro tipos de ações. Duas ações e duas ações racionais. As ações irracionais são aquelas em que nós agimos, mas nós não percebemos os motivos que nos agiram daquela maneira. nas ações racionais, nós temos a possibilidade de agir, mas vamos agir, não é? Racionalmente, temos consciência daquilo que nos motiva. Então, a partir daí, vejam, eu tenho ações que são imotivadas, não é? Mas eu acho daquela maneira, não sei o que é que me motiva, mas eu acho daquela maneira. E tenho ações motivadas, e aí eu tenho consciência daquelas ações. Nas ações imotivadas, eu ajo, por exemplo, diz ele, estimulado pela paixão. Eu posso, por exemplo, eu brinco muito com as minhas alunas, correndo risco às vezes de fazer um certo mau gosto, mas eu brinco com elas o seguinte, eu gosto da aula na turma X, olhando para as meninas, gosto da aula olhando basicamente para aquela menina, e brinco com elas dizendo, eu não vejo a hora de chegar a próxima terça-feira para dar aula e dou aula para ela fazendo macaquice, essa coisa toda. No momento em que eu começo a perceber que eu estou fazendo um papel ou de futuro amante ou de palhaço. Eu não percebi o que me leva num determinado momento, mas eu agi daquela maneira. Essa ação, ele vai chamar de uma ação irracional tendo em vista a paixão, tendo em vista o afeto, tendo em vista o impulso, tendo em vista o arrebatamento. eu tenho uma mãe de 92 anos, se eu aparecer lá daqui a um mês, no dia 2 de abril, quando ela vai fazer 92, para entregar um presente, você é descomungado, vai ser no dia da mãe a mesma coisa. Eu sei que dia da mãe é um dia do comércio, essa coisa toda, eu faço aquilo monotonamente, de uma maneira repetitiva, que o member vai chamar de ação tradicional. As duas ações, a afetiva, a emotiva e a ação tradicional, uma delas é a ação afetiva, de repetição tradicional. Ambas são emocionais porque na ação e na paixão, nós não sabemos por que somos motivados. O que leva essa paixão pelo bolso? Bom, nas duas ações acionais, eu tenho a minha coerência pessoal e tenho a responsabilidade de, mantendo a minha coerência, eu com vocês, porque vocês têm uma coerência. Com base nessas quatro ações, Weber começa a estudar a sociedade. Ele está dizendo que essas ações são tipos que existem no cérebro do investigador, é como se fosse uma régua. Eu tenho zero de racionalidade, que é a ação irracional, uma paixão. Eu tenho 30 de uma ação irracional, que é a tradição, tenho a metade, que é o período do renascimento, que é o período em que eu saio do mundo, dentro do mundo cartesiano. Tenho a ação do tecnocrata, ter o coerente pessoal que é imposto à vontade demais, e a ação da democracia onde todos somos tolerantes. O que eu vou fazer é exatamente trabalhar com tipos ideais. Eu vou trabalhar, vou pedir a vocês que compreendam. O que foi o capitalismo tradicional? Eu chamei a sociedade do século industrial, a sociedade do século XX, a sociedade industrial. Vou chamar a sociedade informacional a sociedade do século XXI. Na próxima aula, eu vou chamar o estado da sociedade industrial e vou chamar o estado da sociedade informacional de estado chumpeteriano. Chumpeter, depois a gente vai ver que é um economista austríaco. Depois eu vou trabalhar na ideia de mais uma polaridade. Qual é o tipo do trabalho na sociedade industrial? Portista. Qual é o tipo do trabalho na sociedade de informação? na hora que vocês dominarem esses três pares, vocês têm as ferramentas para poder responder as perguntas de vocês. Em que medida, uma das perguntas que foi feita, em que medida nós vamos lidar no sentido de neutralizar a violência, neutralizar a desigualdade? Em que medida nós vamos neutralizar certos riscos do emprego estrutural? Se vocês olharem, por que vocês tiveram um certo período de atentados terroristas de famílias de origem árabe, mas nascidos na França, terroristas na França, entre 2014 e 2016? Porque tem havido, em função desse processo que eu chamei a atenção de vocês, de substituição pelo trabalhador robotizado, os primeiros a serem desempregados são os pais desses garotos, que não têm a qualificação para permanecerem numa indústria francesa que opera com a revolução industrial 4.0. Esses garotos estão virtualmente negados na sua vida, não vão se emancipar nunca, a vida pela qual eles protestam. Daí vocês têm a vida da direita, essa extrema direita que vocês têm na Colônia, na Hungria, ou mesmo na Itália, ou mesmo na França. Vem fruto do desemprego das novas gerações. Esse desemprego é fruto dessas transformações tecnológicas e fruto de um problema que nós vamos ter de começar a discutir, que é a de algumas empresas de fecharem as suas fábricas. Nos países onde há democracia e direitos e transferirem as suas fábricas para países onde há ditadura, porque são ditaduras. Ou seja, esses países estão investindo nas ditaduras para diminuir custo de produção. Quer dizer, nós vamos começar a perceber que esse tipo de análise, meus alunos de Gratão brincam comigo dizendo que eles saem deprimidos das minhas aulas, não é? Porque eles começam a perceber exatamente isso que eu chamei. nós deixamos de lá essa lista e vamos lidar com a questão da acumulação. Nós vamos começar a perceber as empresas mudando as formas de relacionamento, quase que explorando como vão, como tem feito. Quer dizer, nós vamos começar a entender essa realidade e essas perguntas serão objeto dessas aulas. Elas são, pelo menos, tem duas aulas para elas. Análise é uma análise pessimista. Alguns alunos brincam comigo dizendo que eu sou pessimista. Não, eu sou otimista, adoro viver. Só que eu trabalho vermelhiana, eu sou chamado pessimismo da razão. É isso que eu quero que vocês trabalhem. A análise que eu faço é, eu tenho a possibilidade de ser, mas o tempo todo o meu olhar é onde vai aparecer o problema? Eu tenho um sistema novo, tudo bem, onde vai aparecer esse problema? Em algum momento vai aparecer um problema. Por exemplo, vem um carro chinês e vem um carro da Ford. Vão ver um carro da mão. Obviamente, esses carros podem ser iguais, mas em algum momento, eu quero pegar a lista de quais os defeitos mais comuns, por exemplo, no carro chinês. Quais os defeitos mais comuns no carro sociologia do direito trabalham com essa perspectiva. Nós partimos do problema para o sistema. Weber e Marx. Enquanto do ponto de vista do sistema para os problemas. forçando o analismo eu tento encaixar as coisas. Eu tento desencaixar e tentar mostrar que a gente não está conseguindo reencaixar. É isso. De qualquer forma, professor, esse pessimismo, entre aspas, nos ajudou a fazer uma crítica no olhar o mundo com essas lentes da nossa sociologia e aí dentro do direito mais fundamentalmente. Uma sociologia que tem uma lente bem apurada, que as suas aulas nos proporcionam. Então, muito, muito, muito obrigado. Eu vou sugerir a vocês, se vocês quiserem saber, eu não quero discutir política, sou sugerido direito. Mas eu tenho procurado trazer um pouco dessa análise aos meus ensaios. Eu sugeri a leitura de dois textos, feito e estado depois da crise, e direito e conjuntura, onde vocês vão encontrar de uma maneira mais, como é que eu vou dizer, didática, a aula de hoje, as aulas de um modo de ator. E eu tenho escrito muito em dois sites, o Jota, o site Jota, também tem esse que ela tem na mão. E o Estado da Arte, o blogo Estado da Arte é o blogo cultural do Estadão. Tanto no site Jota ou no site o blogo da arte, se vocês colocarem o meu nome, aparecem os meus últimos artigos. Tenham uma olhadinha, se vocês estão preocupados com o futuro do país, como é que eu vejo a democracia no artigo que eu publiquei, mais ou menos, não esse sábado passado, ou outro sábado. E vejam, deve sair amanhã ou depois, no Jota, uma matéria sobre o futuro da advocacia no momento das tensões que nós estamos vendo aí, nesse confronto entre os governadores e o presidente da República, esse processo de tentativa de um grupo de advogados que denúncia, ameaçando quem criticar a presidente da República, quer dizer, vejam que isso está atrelado a esse quadro que eu estou fazendo. Não é função minha numa aula, mas vocês podem ler nos artigos que eu escrevo. Eu sugiro que vocês leiam esses artigos. Quando eu falo sobre vacina, quando eu falo sobre a função do Estado, quando eu falo sobre federalismo, essa tensão entre a função dos prefeitos, dos governadores do combate à Covid e do presidente da República por negar a ciência. Eu acho que vale a pena vocês vão perceber que por trás dos meus artigos mais consultorais também tem essa formação. E essa é, esse texto é um texto, foi minha tese do professor titular da USP, esse livro foi traduzido na Europa e foi obrigatório de sociologia jurídica nos cursos de direito da Espanha de 1998 a 2014, uma coisa assim. Excelente, professor. Bom, tudo bem, gente? Então, nos vemos na próxima terça-feira. Vai ser um prazer vê-los na semana que vem e espero que vocês tenham... Professor? Estou aqui. Isso. Só lembrando, pessoal, que cada aula deve ser, cada educação deve ser feita individualmente. Então, todas as oito aulas hoje vocês vão se inscrever para que tenham acesso ao Google Classroom. Eu vou até colocar esse texto que o professor se referiu do Jota lá no nosso Google Classroom também, para que vocês tenham acesso. E as bibliografias indicadas estão em cada uma das aulas, né? Então, no descritivo, quando vocês fizerem as inscrições, vão ter qual capítulo ele vai se referir na aula e em qual dos três livros, tá? E vão acompanhando o nosso Google Classroom e quem tiver interesse em fazer a avaliação final, o que a gente fez no semestre passado, foi receber as avaliações finais com base em um tema, né? Que fosse dentro de uma das aulas e nessas avaliações finais, as que fossem bem-sucedidas e todas foram, normalmente todas são, a gente publicaria no site da ESA, né? Tem uma sessão de artigos, de publicação e, independente disso, sinto-se convidados para lá contribuir com essa sessão, mas, normalmente, os resultados das avaliações são publicados lá, a partir da, dessa disciplina da Cátedra de Sociologia e Jurídica. Então, é isso. Muito obrigada, professor. Nós nos encontramos na segunda-feira que vem, às oito horas. Ou, segunda, não. De ligar. Abraço. Desculpe, na terça-feira. Muito obrigada. Na terça-feira. Isso mesmo. Todas as terças-feiras no mesmo horário, pessoal, das oito às dez, tá? Muito obrigada. Obrigada.